Bom, eu sou antropólogo, eu fiz o tempo de mestrado, doutorado em a música, agora eu sou professor. E, na verdade, o meu primeiro trabalho na antropologia foi sobre as caminhagens. Eu fiz uma dissertação de mestrado com uma experiência de campo que eu tive com um povo tupi-guarani, chamado Guayampi, lá no Amapá. Mas isso já faz muito tempo, tem muito tempo que eu fiz esse trabalho, foi em 2001. Então eu sempre tive muito interesse no mundo tupi-guarani e comecei a fazer esse trabalho sobre a caminhagem. E aí depois eu fui, eu não voltei para os Guayampi, mas eu vim fazer um trabalho mais comparativo sobre o tupi-guarani. E aí, claro que eu fiquei fascinado com as fontes do século XVI, XVII, que a primeira vez que eu ouvi falar de tudo isso foi com o Oswald de Andrade. O Manifesto Antropópolis, na escola, né? E é muito maluco você conseguir ir lá e ver essa coisa. É lista, né? Então, pulsando e tal. E aí eu fiz esse outro trabalho sobre... Que era um trabalho sobre profetismo, política, a partir dos tupi-guarani atuais. E aí um pouco a ideia era fazer uma leitura do trabalho do Pierre Clastres, que vocês citam também, né? Que é muito fascinante essa ideia da sociedade contra o Estado, da sociedade para a guerra. Então, veio esse livro que eu fiz em 2012, foi isso. Foi retomar essas duas tradições da antropologia política do Pierre Clastres e das coisas que tinham sido escritas sobre o tupi-guarani. E, em especial, o material histórico, que sempre me apaixonou. E aí eu fui investigar essas duas... Essas duas figuras da sociedade contra o Estado, que são os guerreiros, a guerra e, de outro lado, o profetismo. É, que é, por lá, pelo papavé dessa figura dos caraíbas, né? Que tem descrições fantásticas, né? Nas fãs. Todas as rebeliões que estão associadas a isso também. O profetismo, a busca da terra sem mal. Como que isso retorna nos povos do tupi hoje, né? De uma maneira super forte. Então, esse era mais ou menos o meu interesse. Depois que eu terminei esse trabalho, nessa mesma época eu trabalhei, fiz esse livrinho sobre o viveiro de caça, que eu passei, acho que fiz o PDF para o Pedro, né? Que foi uma pessoa com quem eu trabalhei bastante. Não em uma relação de orientação, porque ele estava, viu, estudava aqui em São Paulo, mas foi, certamente, um super mestre, assim, para mim. E que sempre trabalhou com questões muito próximas. E aí, depois de ter feito esse trabalho sobre o estupilambar, sobre o profetismo, aí eu continuei estudando uma coisa relacionada à etatologia política, e, mais especificamente, essa discussão que tem, está bastante embora hoje em dia, sobre essa ideia de uma coisa política, né? E aí, tanto a maneira como a gente pode pensar isso nos mundos indígenas, né? com suas formas de resistência contra o Estado, profetismos, guerras, retomadas, mas também como que a gente pode se repensar ou se reapropriar dessa questão para pensar a política hoje. Então, são mais ou menos essas questões que eu naveguei. E estou navegando. E é muito legal, eu fico muito feliz pelo convite, por conta da macuma antropofágica, porque foi, quando eu fui vir ver, eu não sabia do que se tratava. E eu fiquei super apaixonado por Pesquê, porque a peça é cada aforismo. Depois eu fui atrás do livro da Beatriz Azevedo, é muito legal, que eu não conhecia, que ela faz essa coisa de pegar cada aforismo, né? E é incrível, né, como que no nosso agendado, cada aforismo é um mundo, né? E é muito incrível, porque aí tem a história desse livrinho, dessas entrevistas, com o Viveiros de Castro. O que a gente fez, né? A gente pegou todas as entrevistas que ele tinha dado em 10 anos. O livro é de 2008, né? Já tem um tempo. E ele fazia muita referência ao Oswald de Andrade, né? E é muito interessante pensar como que o que o Oswald está propondo, com aforismos e depois, né, mesmo no trabalho das peças, mas depois vai ficar, ele desenvolve isso, né, numa coisa mais teórica, filosófica, né, nos últimos textos. O que é o... Cris da filosofia. Cris da filosofia messiânica e a marcha das utopias, né, e algumas outras coisas. É muito intrigante ver como que, na verdade, a gestão de um pensamento que está sendo hoje depurado, que eu acho que o Viveiros de Castro é talvez uma das figuras mais importantes nessa tomada, né, isso estava ali nos aforismos do Oswald, né, de uma maneira... E era incrível porque ele estava ali na antropologia. Ainda que era uma antropologia que eu falo nesse texto, depois eu fui reler hoje esse texto, eu achei, nesse texto que eu passei pra vocês, um pouco carentes. Eu tentei fazer uma coisa assim mesmo. Mas, né, porque, na verdade, o Oswald está pegando uma antropologia, a primeira antropologia evolucionista, que é uma antropologia cheia de preconceitos, né, fala de evolução, fala do pensamento prelógico, como uma etapa, né, então, ele estava... Era a antropologia que ele tinha a mão, mas o que ele estava propondo e ia muito além, né, a antropologia não acompanhava, né, então tinha uma coisa meio... Uma luta, ele querendo se apropriar dessa antropologia evolucionista, como eu falava, pensamento prelógico, mas ele estava propondo uma coisa que era muito mais forte, que não foi... certamente não foi compreendido naquele momento, depois, nos anos 50, quando ele fez o... a crise da filosofia messiânica, menos ainda, né, porque... Enquanto artista, ele era aceito, mas aí, quando foi escrever uma tese, aí não, aquilo era muita loucura, mas aí, quando a gente vê essa produção atual, né, sobretudo do Viver de Castro, mas poderia pensar em outras pessoas, né, eu estava falando para a Maria a coisa da extra-rock que veio aqui, e que ela é bastante discutida por uma filósofa, que é a Isabelle Stader, que é quem propôs essa ideia da cosmopolítica, é muito impressionante, porque aquela coisa do matéarcado de pendurama, parece que elas... elas trazem isso, né, toda essa teoria feminista nova que aparece agora, então um monte de coisa que estava ali em germe, aparece no plano dessa produção intelectual agora, na virada do século XX para o XXI, então é muito, muito legal ver como que tem essa retomada do Oswaldo de Andrade, como que aquilo já estava sendo falado, é como ele teve um insight forte, como que ele foi, de uma certa maneira, esquecido, né, e meio clipsado também, pela figura do Mário, acho que, mesmo os antropólogos sempre respeitaram mais o Mário de Andrade, porque era um cara que foi, que fez todas as expedições, que estudava a méfrica, aquele projeto da música, fez um projeto com o Levi-Strauss, de criar uma sociedade de etnologia folclórica, tinha um projeto modernista de aproximar artistas e antropólogos, isso sempre teve mesmo, tem a Luisa Valentini, que estudou esse movimento, a Fernanda, que trabalha comigo também, a coisa do Bastide, mas o Oswaldo sempre tinha ficado um pouco, apesar dele ter feito um manifesto, que é uma coisa mais, talvez mais próxima do que o pensamento antropológico, ele sempre tinha ficado mais esquecido, porque era mais porra louca, porque não tinha todo esse rigor do Mário de pesquisador, porque tinha grandes insights, e é incrível que a gente vendo agora, quer dizer, esses insights do manifesto antropológico, linha por linha, parece que cada linha deve ser uma resposta, que não só antropologia, mas outras áreas do conhecimento tem dado e tem chegado a coisas muito próximas, e mesmo o que ele coloca em relação à antropofagia, que é um jeito, outro jeito de pensar o Brasil, que eu acho que muito o que aconteceu também, estou falando mais assim, muito o que aconteceu no modernismo brasileiro, essa geração do Oswald e do Mário, é que eles acabam sendo deglutidos por um projeto dos anos 30, largas e tal, que é um projeto muito nacionalista, então tinha essa coisa, essa quebradeira toda, sobretudo o Oswald, o Mário também, como a Cunayma propõe, que a gente é o que é o outro, o nosso destino é ser o outro, não é isso vai ser meio eclipsado por uma coisa que é uma ideologia da mestiçagem, e que vai ser, eu acho que a tônica de um pensamento sobre o Brasil, e eu acho que isso acabou gerando uma leitura enviesada dos modernistas, dos primeiros, do Oswald e também do Mário, e que impossibilitaram deles serem apropriados com essa riqueza. toda, e da radicalidade do pensamento, que eu acho que agora, mesmo nos anos 60, tem uma coisa muito, de pensar esse Brasil, Brasil mestiço, Brasil da mistura, das raças, e eu acho que a radicalidade do Manifesto Antropófago e o pensamento do Viveiros de Castro, por exemplo, estão propondo uma coisa que é diferente, que não é uma mistura, é uma problematização, em primeiro lugar, do que a identidade, ela não existe, a nossa identidade, ela não existe, ela existe pela relação com a alteridade, com o outro, com o fora, e depois tem uma, que eu acho que é fundamental aqui, é essa figura do índio, quem que é esse índio, que aparece aqui, ele é o índio que é o nosso ancestral, ou ele é o nosso futuro, e eu acho que esse que é o interessante, a gente pensar a proposta do Manifesto Antropófago não é recuperar um passado, exatamente, um índio ancestral, mas é tomar essa potência indígena como uma proposta de futuro, de não subordinação, daí a coisa de demoração de um bispo sardinha, de seu marfo, de resistência, e de um outro modo de pensar, uma outra epistemologia, outra imagem do pensamento, que não é um pensamento subordinado ao pensamento europeu, que não é o pensamento da mistura, porque no fundo a mistura sempre teve um elemento branco como preponderante, você tem o índio negro, mas o que unifica o Brasil é o branco, então como tomar isso como uma coisa subversiva mesmo, no índio como a possibilidade de pensar de fora, de pensar mais uma coisa de futuro do que o mundo ancestral no passado, não é quem somos nós, mas o que poderemos ser, e aí isso aparece, sobretudo no viveiro de Castro, como uma, que eles chamariam, uma descolonização do pensamento, e tem muito a ver com o que o Oswald falava no manifesto, quando a gente, uma crítica a essa lógica cartesiana, uma ontologia, em vez de uma ontologia, da onda que ele brinca, da onda ontologia, então todas essas torções, como que a gente não se apropria, mas cria uma aliança com esse mundo indígena para subverter as formas usuais do pensamento, do pensamento e do mundo, da organização, do patriarcado, porque o patriarcado não é só uma estrutura de poder social, mas ele é também um modo de pensar, um modo de pensar, que é um modo hierárquico, um modo opressivo, um modo opressor, que é o que um pouco o P.R. Clastres vai mostrar, quer dizer, o Estado, ele não é, o Estado não é o, não é o Palácio da Alvorada, o Kremlin, a Casa Branca, o Estado é um dispositivo que faz a gente aceitar a subordinação e a pensar de uma maneira através de uma figura, de uma unificação, de uma hierarquia. Então, o que a gente aprende com essas outras sociedades é que elas têm mecanismos de conjuração do Estado, que aí dentro desse pacote está o patriarcado, todas essas maneiras de subordinação. Então, nessa aliança, o Clastres está mostrando como que essas outras sociedades são sociedades contra o Estado. Não porque elas não tenham Estado, porque elas não são evoluídas, porque ela falava, assim, nos primeiros antropólogos, que sociedades indígenas elas não têm Estado porque elas não têm um nível de evolução suficiente. Então, elas não têm uma tecnologia suficiente, em que elas são primitivas. Elas não conseguiram chegar a um grau avançado de organização. Mais próximo dos animais que os humanos. É, elas estão no limite ali, no grau zero da civilização. Então, elas não têm, elas um dia vão chegar lá. Se a gente ajudar, então, vai ser ótimo. elas precisam de nós. Elas precisam da gente. E aí o Kratos vai falar, não, mas espera lá, em primeiro lugar, isso é um grande aparelho etnocida, de a gente dizer que a gente edita as ordens e a gente simplesmente pode assimilar, incorporar ou mesmo aniquilar os outros, porque a gente acha que a gente está em um Estado maior, mais acabado, de evolução. E aí ele vai dizer, nessas sociedades, se elas aparecem sem Estado, não é porque elas não podem, porque elas não têm capacidade intelectual ou material para construir uma sociedade jerarquizada e com poder, com chefes poderosos e tal. Ela não tem isso porque ela não quer, porque ela tem mecanismos para conjurar o poder político. Ela, inclusive, ela conhece, ela sabe o que é o poder, ela sabe o que é a hierarquia, ela sabe o que pode ser a dominação, eles sabem de tudo isso, mas eles simplesmente não querem. E aí eles conjuram. depois o Deleuze e o Guattari vão falar que essa sociedade tem mecanismo de antecipação e conjuração do poder político. O que significa que elas antecipam porque elas sabem o que pode se tornar, elas sabem quando um chefe começa a bancar o chefe, a querer mandar. ela sabe que se você dar a corda ele vai continuar, então você tem que barrar. Então, ela antecipa os problemas e ela conjura. Então, ele vai dizer que o chefe que banca o chefe é o chefe que tem que ser expulso, que tem que ser mandado embora. Então, o Cláudio vai dizer que são dois mecanismos principais, na verdade, de conjuração do poder, que é a ideia do chefe sem poder, que você institui uma chefia e você controla o cara de um tal modo que ele não consegue fazer nada. Ele faz só o que você quer que ele faça. Então, ele organiza a aldeia, ele organiza as festas, né? Ele é mais um organizador do que uma pessoa que manda. E ele tem que fazer, ele tem que ser generoso, ele tem que falar, né? Até o Deleuze fala em do Cláudio que o chefe indígena é mais uma vedete do que um homem de Estado. Ele tem que fazer e fazer as pessoas fazer festa, fazer as pessoas rirem, né? Distribuir coisas. Ele não pode mandar. A hora que ele manda, ele está fora. Ele é expulso porque as pessoas estão organizadas para controlá-lo. E a outra maneira de conjurar o poder é a guerra. A guerra em dois sentidos. Quando tem, quando alguém quer impor alguma coisa e os outros não querem, ou você chega num consenso, ou você faz faz uma ruptura. E aí o grupo síndio, faz uma guerra. Porque ele vai dizer, né? A guerra é contra a subordinação. A gente guerreia porque a gente não quer que tenha alguém, um poder que nos domine, que a gente vai subordinar. então a gente prefere estar em guerra do que se unificar numa coisa grande que tem um poder centralizado. Então, uma espécie de império, né? Sociedades que não vão, que são contra o império, todas essas formas imperiais e centralizadas. então, o ideal é você ter comunidades independentes que ou elas estão em guerra, ou elas fazem a guerra, ou elas se juntam para fazer calunagem. Nas duas, uma, mas jamais para se unificar como um corpo político grande, né? Com um poder centralizado. Então, é a guerra e a chefia que vão e a terceira coisa que mais a esposa do classes vai discutir, que é um livro belíssimo chamado A Terra Sem Mal, que ela faz uma análise tanto do Tupinambá do século XVI como dos Guarani de hoje, que ela vai dizer que uma das potências desses povos, Tupi Guarani, para conjurar a coisa da concentração do poder político, são os profetismos. Essa ideia de que é preciso esses grupos estão sempre se cindindo e aí, de repente, tem um Caraíba que resolve puxar uma migração para algum outro lugar em busca de uma pertença Terra Sem Mal, onde a imagem da Terra Sem Mal é um lugar onde tem abundância de comida e bebida e onde a vida é uma eterna caunagem, uma festa sem fim. Então, você tem desde o século XVI esses relatos desses Caraíbas que se desprendem dos grupos porque justamente tem alguns chefes que começam a querer mandar e esses caras eles vão embora. Vão embora e eles vão passando pelas aldeias e chamando as pessoas com seus cantos e danças. É muito engraçado porque parece um pouco uma bacante porque parecia que os adeptos a maior parte eram mulheres que iam embora porque parece que eles rivalizavam muito com os guerreiros que teria a parte mais masculina mesmo do mundo tupi que era o Morubixaba um guerreiro que geralmente eram chefes e o que acontecia é que o Caraíba era um pouco a figura de oposto ao Morubixaba e eles passavam pelas aldeias e puxavam pessoas para ir embora com eles atrás dessas terras que a gente não sabe que geralmente estavam na direção do mar mas também tem muitos relatos que falam de migrações para os Andes para as montanhas onde você encontraria essa terra sem mal essa terra da abundância onde era preciso dançar e cantar todo momento porque era dançando e cantando que você fazia também essa terra chegar então isso que que se via no século XVI XVII quando os portugueses estavam chegando muitas vezes com a presença dos europeus essas migrações elas tomavam a forma de rebeliões também contra a autoridade dos colonos ou dos padres os caraíbas eram os revoltosos digamos assim e o livro da Helene Clássica é lindo porque ele vai mostrar quer dizer como entre os guaranis de hoje essa ideia da terra sem malis ela se ela continua e a ideia da migração é preciso migrar é ruim ficar muito tempo no mesmo lugar porque esse mesmo lugar vai se tornando vicioso você pode ter inclusive formas de cristalização de posições de autoridade de poder então o que os guaranis querem é sair é evadir é buscar o fora e aí ela vai mostrar como que essas migrações no século 20 elas continuam muito fortes muito potentes a grande diferença talvez entre os guaranis do século 20 21 do século 20 digamos e dos antigos tupinambá que eles teriam abandonado a antropofagia né mas por outro lado eles tinham agarrado com todas as forças esse fervor profético essa vontade de de ir embora de ganhar novas terras e de e isso sempre pautado por uma ideia de ritual de festa né esse profetismo xamanismo guaraní ele está muito assim você tem o caraí né que é uma espécie de caraíba de hoje que é esse líder de imigração que é também um líder de ritual e que é aquele que faz as festas nas casas de reza guaraní né que são muito são são pautadas muito na dança e no canto exaustivo assim numa dança que é muito pulada é e tem uma ideia também de que cantar e dançar mesmo quando você não consegue mais migrar porque não tem mais lugar pra ir né mas essa ideia também de que a dança e o canto são formas de transformação do corpo né e que é como nesse momento como se as pessoas se transformassem nos seres nos deuses que habitam essas moradas que a gente pode chamar de terra sem mares e que no guarani quer dizer simplesmente a terra em que nada apodrece que nada perece né depois o mal é uma palavra mal traduzida né cristã mais uma que é uma terra sem mal mas é uma terra é uma terra da abundância é uma terra em que nada perece que as coisas né e os guarani a religião guarani atual ela está muito fundada nessa ideia né de que o ritual a dança o canto né são maneiras de você chegar produzir um corpo que é um corpo análogo ao desses deuses dessas divindades né e que portanto é uma outra maneira também de buscar essa terra sem mares então então só reconectando né eu estava falando um pouco da da antropofagia né como modo de ver que é uma um diálogo né com esse mundo indígena mas não como uma recuperação de um passado mas como pensar como que uma aliança com o indígena pode pode nos ajudar a pensar um futuro e como que isso está muito associado com a antropologia né como esse pensamento Oswaldiano está muito associado com uma certa antropologia que vai ser produzida né no final do século XX né e que está muito interessada nesses modos de resistência e nesses outros modos de pensar que não são subordináveis aos nossos modos coloniais né de pensamento digamos assim então uma dessas figuras seria o Piae Clastres né que veio com essa ideia da sociedade contra o Estado né com essa sociedade com essa possibilidade de conjurar o poder né pela guerra pelo chefe que é feito meio bobo da corte né e pelo profeta que está sempre buscando outras terras e desfazendo né essa concentração esses nós de poder né a partir da busca de uma outra terra né mas também de uma de um foco no na festa no canto na dança e tal e junto com o Cláudio eles tem o com o Eduardo né que eu acho que é o nosso grande caraíba talvez desses últimos tempos e que é uma pessoa que que fala é legal porque fazer esse livro com ele das entrevistas foi muito legal porque o Eduardo sempre até era sempre tinha como antropólogo né acadêmico e tal e nas entrevistas hoje em dia ele tem escrito coisas eu acho que de uns 15 anos pra cá ele tem feito né teve uma virada também de escrever muito mais pra jornal fazer outros tipos de texto né mas foi super interessante porque toda a herança oswaldiana aparecendo aqui não aparecia nos textos mais teóricos até o começo até 2005 mais ou menos de repente nessas entrevistas tava tudo aí né ele começou a falar não meu grande mestre na verdade é Oswald de Andrade né tem até uma entrevista que chama é perspectivismo né que essa ideia de quem sou o que é humano né humano é só um ponto de vista não é uma é é uma retomada da antropofagia oswaldiana em novos termos né então isso aparece isso aparecia em todas as entrevistas então e era muito legal e era interessante ver como essas né isso que o Oswald tava falando aparecia na antropologia e não ia aparecer na antropologia não por acaso porque aparecia numa antropologia não qualquer antropologia uma antropologia que tava é interessada em pensar os povos indígenas né na Amazônia no Brasil né então a verdade é que o Oswald de Andrade mesmo sem ter conhecido os Tupi Guarami os os Tupi Nambá que ele conheceu no Tupi Nambá Livresco né de dos cronistas das fontes ele tinha sacado na verdade o ponto forte né que não não é to be or not to be é to be or not to be que na verdade o problema não é o verbo ser né até a a Beatriz Azivedo retoma isso né que é a base do nem tem um verbo ser nas línguas do Pupi Guarami como em grandes partes das línguas indígenas então o problema não é quem eu sou eu penso logo sou né logo existo mas o problema é outro né o problema é no que que eu posso me tornar eu sou o que eu o que eu deveio né o que eu o que eu me torno que pode ser um bicho pode ser o meu inimigo né de guerra pode ser um ser celestial como é no caso dos Guarani e então o Eduardo Viver de Castro é ele nessas entrevistas ele retoma toda essa herança oswaldiana que tá na que na verdade é uma sacada que o Oswald teve do próprio pensamento indígena ameríndio né e o Eduardo ele tem um um livro maravilhoso chamado Araueté deuses canibais não sei se vocês conhecem que é uma etnografia que ele vai fazer dos Araueté é um povo tupi-guarani que mora no Pará é no Xingu na região do Rio Xingu e é muito incrível esse livro porque todo mundo que ia fazer pesquisa com muitos povos guarani mesmo com os guarani de São Paulo falavam que eram povos que estavam aculturados que tinham né que estavam sendo totalmente é assim detonados né pela sociedade branca e tal e o Eduardo vai pra esse povo que tinha acabado de ter contato com a Funai que tinha sido dizimado tinha somado não muitas pessoas e ele vai vai estudar os Araueté né e ele começa a ver que os Araueté começam a falar muito pra ele que tinham tido muitas mortes né e eles começam a falar muito dessa do destino dos mortos né dos mortos Araueté e o destino dos mortos Araueté era muito curioso porque o morto Araueté ele vai pra uma espécie de céu em que assim que ele chega ele é devorado por inimigos por uma cão e nave né e aí ele fala bom mas tem alguma coisa interessante aí porque na verdade essa antropofagia que a gente vê lá no século 16 ela é deslocada pra um outro plano que é o plano pós-morte né e que os deuses são canibais né que se chama Araueté e os deuses canibais né e aí esse livro é lindíssimo porque ele começa a fazer uma comparação entre os Araueté e os Tupinambá né a partir de uma coisa de um canibalismo né a partir do problema do canibalismo da antropofagia ele vai mostrar de fato antropofagia não é simplesmente comer né quer dizer comer é muita coisa mas ela é um sistema de pensamento né ele vai chamar de um de um um pensamento antinarcísico né uma espécie ele vai falar de um cogito canibal né é o cogito que é o contrário do cogito do Descartes que era penso logo existo penso logo sou né no francês aí tem o verbo ser o cogito canibal é eu sou porque eu como o meu inimigo e aí eu como o meu inimigo e é a razão da minha existência que eu vou morrer eu vou ser devorado né eu vou sendo devorado eu vou tomar um banho né e a partir dos meus ossos eu vou ser transformado num deus que por sua vez vai se tornar um deus canibal e que por sua vez vai comer os próximos mortos que chegaram né então o meu destino né ele vai dizer o inimigo o deus canibal o inimigo ele não é um espelho ele é um destino né todo mundo vai se tornar esse deus todo mundo vai se tornar canibal no pós-morte pós-morte porque todo mundo vai ser também devorado né e o destino de um arau é ter de ser devorado inexoravelmente né morrer é ser devorado com exceção do grande matador né araueté que é interessante também como que ele mostra isso porque o matador araueté aquele que mata um inimigo né ele vai passar por um processo que é muito parecido com o do matador tupinambá ele vai ser é o porque que o matador tupinambá quando ele matava o inimigo ele não podia ele era o único que não comia né ele entrava numa reclusão ele ficava ali quietinho né ele não podia comer a comida do inimigo e ele ele entrava numa reclusão de muito tempo porque tudo se passava como se ele tivesse impregnado né o ato do homicídio impregna né o matador com com o inimigo o inimigo fica nele então ele tem que passar por uma reclusão porque senão ele pode se tornar um inimigo e aí ele vai se vingar dos próprios parentes e amigos então ele ele fica numa situação muito muito vulnerável né então ele vai ficar numa reclusão até que digamos assim se ele domestique essa porção inimiga dentro dele aí ele sai da reclusão né no Tupinambá ele é escarificado e ganha um nome e muitas vezes ele canta né e quem canta é o inimigo nele nele então ele já vira inimigo eu lembro que você falou disso no seu texto eu fiquei curiosa por que que ele não pode comer da mesma forma que ele ficou ele não isso que você acabou de falar ele não pode comer também então ele não pode comer das duas uma primeiro porque ele já está impregnado do inimigo né ele já ele já é o inimigo a verdade é isso porque os outros todos vão comer a carne mas o inimigo uma vez morto virou o matador o que é uma o que é uma coisa muito maluca tanto que o livro o nome do livro do viveiro de caça foi o inglês que ele traduziu muitos anos depois é o from the enemy's point of view como se o matador fosse aquele que se transformasse num inimigo agora tem outras coisas que a gente pode pensar também né nessas nas sociedades indígenas é muito comum por exemplo com relação a caça quem a quem o caçador não come da sua caça ou se come ele tem que distribuir vastamente né então tem uma coisa muito muito forte às vezes aquele que faz o caoim também não bebe tem sempre uma coisa meio do tipo né aquele que faz não ele só está doando também eu acho que tem essas mas só lá também é exatamente não na economia mas no lugar espiritual exatamente mas tipo só na festa ele faz ou ele por exemplo o fazedor de caoim ele é sempre o fazedor de caoim não não isso vai variar quem vai fazer caoim é quem vai oferecer a festa mas geralmente é uma mulher né que faz que faz muitas vezes em alguns casos etnográficas a pessoa não bebe mesmo ela serve e o caoim é uma coisa da lógica do embriaguez radical quem vai numa caoim é porque vai todas mesmo e qual é o efeito do caoim de mandioca mas é uma fermentação né é uma fermentação tem alguma coisa mais ou é tipo sei lá uma cerveja é uma cerveja é uma cerveja ele é uma cerveja ele é uma cerveja é que eles pegam aí eu tinha eu queria trazer eu tinha um livro que tem várias receitas é tinha vários jeitos diferentes de fazer um que moia por dois dias né a mulher tinha que pilar por dois dias é depois de cozinhar né aí no outro dia as virgens de 15 anos 12 anos sei lá tinha que mastigar e aí outras mulheres pegam esse mastigado e fazem isso aqui lembra a gente depois de ler o caoim bebica não a gente fez a gente pegou uma bacia e fez um laboratório que a gente ficava mastigando cuspindo numa única bacia todo mundo aí a gente ia pra beber tem uma receita de índios atuais talvez vocês entendam mas eles são mastigados é nós a gente foi tipo assim eu lembro da Letícia quase morrendo vomitando que era eu tinha uma virgem não eu tinha uma joca vamos arrumar uma agora vamos ver não tinha uma joca só os cuspos assim só os mastigados uns cuspos coletivos assim pra gente beber mas tem um tempo da fermentação tem é não filha tava errado era do laboratório vocês fizeram uma escarradeira tem que fazer um bolo assim é é uma coisa que demora demora pra caramba e é muita mandioca assim é muita muita que vai ou milho mas eu nunca vi fazenda de milho de mandioca eu fiz e eles fazem com primeiro ela crua é então tem várias tem gente que cozinha mandioca e aí uma espiga ela já cozida tem uns que ralam e aí deixa fermentando aí mas é sempre numa no lugar que eu fui porque eu fui pra esse povo que são os Wayampi os Guaranis daqui tem alguns que acho que ainda fazem mas tudo muito pouco mas os Wayampi que eu fui eles têm eles levam muito a sério a coisa do Cauim que é grande grande barato assim então é assim eles fazem uma ou duas canoas mas canoa grande né canoa mesmo e aí elas jogam toda a mandioca mastigada deixam descansar por três dias ou mais e aí tem uma festa que aí vai chegando gente mas aí as mulheres bebem só as que fizeram que não bebem às vezes a dona não bebe é a que fez mas é uma coisa de mulheres e homens também homens e mulheres bebem né todo mundo bebe e aí bebe muito a ideia de beber até cair mesmo até acabar 20 com boquinha assim ou 30 é virilidade ali o negócio e fica branco o que cor fica fica bege mas ele é assim é totalmente líquido tem alguns que tem um pedacinho depende tudo vai muito variado tem muitas receitas parece uma cerveja assim ou não? é parece parece mas ela é mais grossa né ela é entre um mingau e uma cerveja opa e aí beleza essa cerveja que tem caoim agora ela tem? ela é de mandioca ela é de mandioca eles colocam a mandioca é colonial é colonial colorado 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 colônia é ótima acho que eu tomei acho que no Sesc a gente usava ela de caoim que é lá da região do perão que começou a fazer mas o caoim é aquele tesguino 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 sabe que é é um caoim assim de milho é de milho? de milho isso aqui é muito espesso sabe se você colocar contra o sol você não vê mais algo se passando parece um um milkshake assim sabe é parece um caldo uma sopa fria mas é bom não é ruim não e na preparação elas tipo cantam coisas tem um ritual de preparação ou é mais cara varia quando eu vi faz muito tempo isso que eu vi fazer uma caoimagem não tinha não era uma coisa que eles faziam aí a festa assim a festa tinha uma coisa era uma festa interminável morava a noite continuava uma festa pode durar dias e com a tite eles fazem com a baba também é é mastigado e eu acho que no estupinambá era assim também né era também mastigado e era grande barato depois que matava o inimigo tinha essa grande festa e o matador tinha que ir embora ele não participava nem da festa né porque ele era o cara é mas quem gosta é ele pois é você não é o você toma não eu que não não mas ele oferece a festa ele foi lá e deu deu uma cacetada quebrou o creme você não come e ele não toma o Cauim mas ele não toma o Cauim não também não o matador não bebia né o matador não podia nem beber nem comer porque aí tem uma coisa do simbolismo do Cauim e da comida né o Eduardo fala uma coisa que é interessante que depois eu preciso aprofundar que o o matador digamos assim a gente poderia pensar como uma parte masculina da festa que era uma coisa era uma coisa do matador porque matar um inimigo era também uma coisa de não era uma era uma espécie de iniciação né porque você você se transformava ali aquilo não era simplesmente matar porque você ia passar na reclusão você ia ser todo descarificado você ia ganhar um nome novo você trocava de nome isso é uma coisa bem tupi né a ideia de que você troca de nomes né e o nome ele é ele está ligado ao bicho também o nome está ligado ao bicho ou não sempre não necessariamente não necessariamente no tupinambá é eu não lembro disso às vezes sim às vezes sim mas o mais importante os nomes do tupinambá e do tupinambá no geral tem uma coisa muito aberta assim diferente de outros povos indígenas que você tem uma coisa muito séria com o nome que você tem o seu nome que é a sua posição naquele mundo então os povos G que vivem naquelas aldeias circulares mais com o Brasil central são chamados tapuia do século XVI tem uma coisa muito séria com o nome de aquele nome para o tupinambá o mais importante é a ideia de trocar o nome o nome é sempre um evento então ele pode ser o nome de um bicho ele pode ser o nome do inimigo ele pode ser o nome de uma coisa que aconteceu então ele marca um acontecimento mas o importante está nesse nesse ato de trocar o nome então o cara ele ia fazer as clarificações ia trocar o nome e junto com isso ele ia receber acantos que é uma coisa super importante que é super ameríndia de uma maneira geral a ideia de que você não cria canto você ganha canto geralmente de figuras extra-humanas ou inimigas em vários povos tupi sobretudo muitos cantos vêm dos inimigos que você reencontra em sonho o inimigo é uma figura muito presente é isso que o Eduardo fala nesse livro do Zorão Eter o inimigo é o que me constitui sem o inimigo eu sou uma não ser assim porque um cara que não matou aí é uma coisa interessante também eu estou fazendo uma livre coisa de deconei total porque é interessante isso também que a gente fala assim uma pessoa tupi tupinambá para ela existir ela tem que um homem um homem tupi-guarani tupinambá ele se faz pelo inimigo que é o que vai fazer ele ganhar um nome de verdade ganhar um canto e ser escarificado e ser um guerreiro então tudo indica que a primeira vez que alguém matava um inimigo não era nem um inimigo que ele capturava em guerra era alguém que era trazido para ele para ele matar geralmente isso acontecia quando o cara tinha 25 até 30 anos e só a partir daí que ele poderia ter um filho se casar mas é interessante que isso não esgota as possibilidades de personitude no mundo tupinambá por isso que eu acho interessante e as mulheres fazem resistir quando? exatamente então isso é interessante as mulheres e as mulheres fazem resistir quando? elas não resistem mulheres é tem uma no se você pegar as crônicas elas vão ser super colocar um lado assim super para falar anacronicamente machista do mundo tupi que falavam até a teoria da concepção era mais o homem que fazia a mulher ela só servia como receptáculo mas se a gente ler direito as fontes tem coisas muito interessantes e tem tudo a ver com o caunho porque o corpo do inimigo é das mulheres eu acho que uma das interpretações para pensar porque que o cara sai de cena é porque ele tem que sair dali porque aí afeta a caunagem é feminina é feminina por isso que eu penso tanto nas bacantes assim quando eu vejo e aí tem a ideia de que as mulheres elas eram elas que se preparavam os moquês e se para o matador comer o inimigo ganhar o nome era o que garantia para ele ser um guerreiro e portanto ter acesso a tal da morada na abundância porque tinha isso também só os guerreiros tinham acesso para as mulheres a possibilidade de alcançar esse destino de se fortalecer como guerreiras era através da carne era comendo e preparando esse e a carne e o caunho então tudo se passa se a caunagem fosse a versão feminina do ritual antropofágico a versão masculina é aquela coisa viril de matar mas aí tem uma outra uma terceira coisa que eu acho que é interessante que acontece nesse mundo do Tupinambá que é o Caraíba também como uma espécie de duplo outro do guerreiro porque o Caraíba que é o profeta é aquele que vai se dizer filho de mãe e não de pai que rompe tudo porque ele não tem um genitor ele é só filho de mulher e isso reverte a própria lógica do parentesco digamos assim do Tupinambá e era ele que furava o o ciclo das aldeias porque ele fazia essas migrações e era justo e aí as maiores acompanhantes dos Caraíbas eram as mulheres a filiação ela é de pai para filho por exemplo você ser eu sou uma mulher eu sou filha dá fulano não tem então tudo se passa como esses povos Tupinambá aí não estou falando do Tupi de geral tinha uma tendência patrilinear digamos assim que é uma teoria da concepção que diz que você é mais feito pelo material do seu pai do que da sua mãe se a sua mãe te recebe no ventre mas é o sêmen o grande e isso tem aonde nesses alemães nos primeiros conquistados quem quem escreveu sobre isso esses o Anchieta fala disso mas ele já vem com essa visão mas isso de fato se você pegar povos Tupi isso varia muito no mundo ameríndio tem populações que vão dizer que existe uma maior mistura de substâncias outras que dizem que você é mais da mãe outras mais do pai isso isso não é um convícito cada população resolve isso de uma maneira diferente falando de uma maneira geral mas tem alguns povos que de fato vão dizer que você tem uma formação do corpo mais pelo pelo sêmen do que pelo sêmen o que não significa também que a mulher não tem um papel fundamental aí mas no caso desse do Tupinambá o que eu acho interessante é que ao mesmo tempo que você tem uma um universo muito da virilidade da masculinidade você tem várias maneiras de se contrapor a isso então esse universo da cauinagem onde as mulheres são as protagonistas porque são elas que fazem o cauin são elas que que preparam a carne que comem né que podem participar mais ativamente e também esse mundo dos caraíbas que seria uma espécie de mundo mundo andrógeno caraíba pajé o pajé o caraíba o fato de que elas não receberem o inimigo e se misturarem com ele também né é elas transam com o inimigo sim pois é por isso elas a questão de que na carne tá todos os antepassados também isso se mostra nos próprios filhos que vão aparecendo mas não se come uma mulher só come homem então eu lembro de ver de denas crônicas era raro comer mulheres as cativas mas existe também mas até quando eles as guerras geralmente os prisioneiros eram homens porque justamente os supremos não faziam guerra pra prisionar a mão de gente a ideia era pegar vai pra escravios né é pegar um ou dois e trazer e aí o lance é que justamente isso que o Rodrigo falou mas esse papel feminino na produção da antropofagia era central porque a coisa mais importante era aquele assim que ele chegava ele era dado pra uma mulher né que ia meio que cuidar né se casava com ele e ela ia ela ia criar ele mas ela gosta também como marido esposa ela tem a vontade realmente não é uma questão só ela tem vontade de se misturar com o outro é uma bênção pra ela é não é isso que eu perguntei quem você viu porque a visão também é sempre essa que o índio aí ele dá a mulher e tal mas a mulher quer ela quer ela é que ganha o inimigo a gente tem que pensar diferente também ela ganha o presente ela é a única que tem o poder de pacificar o inimigo que é todo um processo de pacificação ela vai domesticar ela vai domesticar ele exatamente ele é o xerimbabo ele é o animal de estimação mas parece também um querer condicionado também se ela quisesse matar ser a matadora aí não vai poder parece que ela já nasce sabendo que ela esse lugar é cultural é condicionado os que não querem dentro do nosso sistema não querem mas é um condicionamento é porque ela talvez ela não possa matar realmente é um modo ela nem pensa nisso é uma forma que o índio quer mastigar o cawin ele não pode mas se ele quiser foder com o cara também mas o cara também não pode foder com o inimigo ele não pode nem pode se um homem quer exercer socialmente um papel de mulher e vice-versa isso é mais tranquilo você se incorpora ali mas se você ficar num lugar indefinido isso não entendeu mas que essa entidade do homem que quer cozinhar quer ficar com as mulheres e da mulher o oposto eu não sei porque tem coisas mas tem coisas nas fontes que falam porque assim não era todo mundo pra você não era todo mundo que matava o inimigo e muita gente talvez o matasse o inimigo por opção porque matar o inimigo estava associado também com o problema do casamento e da procriação então as fontes elas falam elas falam de uma maneira meio velada mas elas falam de muitas relações homoeróticas homossexuais e ali existia isso no mundo do Pinambá então isso que é legal se a gente olhar com uma atenção não tem só o matador o Pinambá guerreiro que mata o inimigo você tem o profeta você tem os meninos que estão lá transando entre eles a figura da bicha que eles traduzem como covarde que é manem que são os caras que não querem matar o inimigo porque eles não querem se casar eles vão ficar aí eles não podem eles não estão chamou cara de covarde de manem que parece que é o mesmo termo que aparece hoje numa língua geral que é panema que é o cara que tem azar na caça ou que não é afeito a certas atividades chamadas de masculinas só que se você vê isso nas crônicas e eles não falam muito disso mas está cheio de manem então uma aldeia Tupinambá não tinha só Norubixaba tinha outras coisas também e que acho que ficava também mais divertido a cauinagem era o lugar onde se pronunciava justamente que é o o cara viril ele não podia ter lugar ali ele tinha que estar fora então esse estar fora do matador acho que tem várias camadas essa ideia de virilidade você está trazendo ela por um olhar de alguém falando deles ou existia uma concepção de virilidade entre eles porque essa estrutura patriarcal ela não é ocidental não necessariamente europeia da hierarquia de um sistema de pensamento então era deles eles tinham o conceito e a concepção de virilidade entre si por um modo de ser homem é isso? ó eu não sei se estão maravilha eu não sei se eles tinham uma ideia de virilidade como a gente tem eles tinham uma ideia de uma constituição de uma pessoa masculina que passa pela guerra entre lá desses estereótipos de força eu acho que não tanto de força mas essa capacidade de uma coragem de matar o inimigo nem é tanto uma pessoa ser o grande pegar uma arma pesada ser virulente é mais uma coisa de ter coragem de fazer o negócio eu acho que não tem uns tupi guaranguinho eu acho pior quer aprender quer pegar porque pensando nos povos tupi guaranguinho de hoje eles não são não tem essa coisa da virilidade mas ao mesmo tempo a guerra é o você poder se colocar nessa figura de enfrentar o inimigo a gente está pensando em iniciar uma separação entre esse gênero de aqui o modo de ser homem e a coragem eles davam entre si eles pré-espunham que os meninos tinham a coragem e as meninas não tinham a coragem mas tem dó então é isso que tem que ver sem pensar em virilidade as meninas não tinham a coragem mas de onde que vem essas eu li tem vários momentos das crônicas que ele fala a hora que quando precisava a mulher ia para a guerra e acompanhava eu acho que elas tinham muita coragem porque você tem todas aquelas danças quer dizer a coisa guerreira não era só masculina não porque se você pegar o ritual antropofágico como é descrito as mulheres elas têm o papel sempre quer dizer o matador na verdade ele tem o papel ele entra no final e ele é retirado quem segura toda a parada são as mulheres é a mulher a esposa que vai ser super importante nessa festa e dizem que era a que comia com mais gosto a esposa do prisioneiro que tinha lá podia ter anos ela podia ficar anos com ela depois matava qual que é melhor e a coisa todas aquelas danças porque tinha um ciclo de dança de dias que amarrava a moçurana e eram as mulheres eram elas que ficavam provocando eram elas que ocupavam esse lugar de guerra elas que servem o caminho elas é que fazem e servem o caminho então na verdade o protagonismo no ritual a presença é muito mais feminina e aí é um ethos guerreiro feminino eu acho que ela só não dá a cacacetada da cacacap aí eu não me lembro de ver nenhuma descrição pra ganhar um nome a mulher não ganha um nome por um ato ela já recebe um nome não me lembro como que tá isso precisava voltar eu acho que eles falam disso é se o nome vem do pai a primeira pergunta até era ela não, não porque o nome o nome de nascimento não é um nome importante porque você ganha um nome que pode ser de alguém da família ou pode ser o nome de um bicho precisa viver mas o nome é o acontecimento isso que é do Pinambá o nome é a é a morte do inimigo é isso que faz o nome então, mas aí se a mulher não mata ninguém ela não tem nome pois é ela não tem quando nasce não mata ninguém não, é interessante tem a coisa da reclusão exatamente eu acho que deve passar por aí eu não lembro mas geralmente sim, aí pegando não só pra falar de Tupinambá mas falando de de outros povos indígenas por exemplo os Wayampigas povo tupi-guarani que eu conheci o ritual mais importante que acontece e isso acontece em várias outras sociedades indígenas os rituais de iniciação mais importantes muitas vezes não são os masculinos são os femininos e esses rituais estão associados a a uma menstruação e é onde vai ter uma longa reclusão e por exemplo pros Wayampi que são tupi que tomam caui eles não tem uma coisa canibal tão desenvolvida como os Araúité mas eles também falam disso como coisa mas tem uma coisa interessante quando eles vão fazer a menina vai fazer tem a menstruação ela vai ser reclusa eu não me lembro se ela mudou de nome mas tem uma coisa super importante lá que ela vai receber umas coisas de formigas que é uma espécie de não deixa de ser uma escarificação porque geralmente sempre tem essa coisa que a coisa de tirar a escarificação é menos uma coisa estética do que o quando bota as formigas pra morder aquelas marcas que fica em alto relevo as vezes as escaras do mangue que tinha até e aí o menino aí geralmente o irmão dela que tá numa idade próxima quando essa menina tá passando por uma reclusão o menino vai ter que caçar o seu primeiro bicho e aí tem toda uma simbologia de derramar o sangue então essas coisas acontecem muito 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 em paralelo e certamente eu não me lembro mas a coisa da reclusão feminina tem um paralelo acho que o próprio viveiro de casa fala muito disso da analogia que se tem entre a reclusão do matador que é o cara que mata o inimigo que derrama o sangue do inimigo e a reclusão da menina na primeira menstruação como duas porque como duas transformações da pessoa a partir de uma relação com o sangue porque aí tem toda uma relação uma discussão sobre uma simbologia do sangue menstrual nesses mundos da menina que é fundamental então e como é visto o sangue menstrual eu estava até falando disso hoje nos tambores africanos mas e como é nos ameríndios tipo o sangue e significa o que esse sangue o cawin voltando para a coisa do cawin quem faz o cawin são as virgens muito jovens na verdade as virgens eram meninas que não tinham menstruado ou as velhas que por sua vez tinham um poder absurdo ali naquela sociedade mas eram justamente aquelas que não tinham mais relação com o sangue menstrual porque a possibilidade de contaminar também que vai não vai beber o cawin porque tem uma ideia trocando em miúdos de uma potencialidade muito forte desse sangue tanto o sangue do inimigo como o sangue da mulher então isso precisa ser quando precisa ser resguardado você não pode ter contato só que eu não sei se a gente pode ver tem teorias que vamos dizer não é a base é o temor ao sangue menstrual que gera o problema da dominação masculina por exemplo é porque esse temor do desconhecido desse sangue hoje eu perguntei isso do sambor de por que que mulher não toca tem várias várias culturas tem esse muito mais legal ser o garoto você mata lá o bicho daí tem a caunagem legal e a mulher fica reclusa e ainda corta a cara a dele também ele é corta mas tem a caunagem pra essa ocasião dele ter caçado existe é isso não isso era o que eu tava falando de um outro povo agora atuando a mulher fica reclusa e com eles essa reclusão às vezes é de um dois anos não tem tem reclusões femininas gigantes o xingu você tem reclusões assim de muito tempo hoje em dia ninguém mais faz o que era certo porque tem isso você tá com o sangue aí isso vale tanto pro matador como assim esse contato com o sangue aquilo é muito perigoso ou você domestica aquilo e aí se fortalece ou você pode se tornar uma pessoa ou fraca que pode atrair porque o cheiro do sangue atrai os espíritos então por exemplo uma mulher vários povos o Ayampi por exemplo uma mulher menstruada jamais pode tomar banho no rio porque a hora que ela entrar ela vai atrair todos os espíritos ali inclusive as piranhas não comendo é fora isso tubarão é ela morre mas ele não pode porque tem o cheiro ele não pode sentir e o matador tupinambá que um matador era o Ete quando eles matavam dizia assim fica com esse cheiro então você vai ter que ficar o inimigo te impregna você fica impregnado mas quando você faz por exemplo você carneia um bicho também você não consegue se livrar do cheiro dele fica dois dias com o cheiro assim talvez uma escala menor mas a caça é o problema da caça é o mesmo o caçador o sexo também deixa esse cheiro pra eles tanto que tem aí é o mais problema é chamanismo é que afasta o japerino e o que ele fala cheiro de pinto é cheiro de pinto cheiro de pinto é fácil o chapirino não, inclusive que só as meninas tem uma potencialidade xamânica muito grande são muito bonitas às vezes elas perdem porque fica um monte de índio atrás aí o chapirino fica sentindo o cheiro de pinto e aí ela consegue desenvolver a coisa xamânica porque eles fogem tanto pinto atrás mas essa coisa tem uma tem uma assim saindo da coisa do espinambá de um outro povo que chama xipibo conigo lá da Amazônia tem um trabalho incrível de uma canadense que ela foi estudar xamãs xipibo e aí ela pegou uma perguntinha um antropólogo que falava que fazia uma generalização do tipo as mulheres nunca podem ser xamãs porque elas têm o sangue menstrual ou torna elas muito vulneráveis ou afasta os espíritos elas não podem ser e aí faz uma generalização para o xamanismo de uma maneira geral e ela começa a mostrar que a xipibo tem as melhores xamãs são mulheres e ela vai mostrar o xipibo conigo lá do peru amazônia peruana é esse que vinha semana passada aqui bebeu eu acho com a stavok e o krenak quase teve isso aqui eles tem aqueles desenhos maravilhosos são da onde? o xipibo? não o amazônia peruana e ela mostra que na verdade quer dizer o problema não é essa coisa não pode o problema é que é perigoso mas se você consegue amansar esse sangue menstrual na verdade você tem um truco muito mais forte do que e aí ela mostra como que de repente num determinado momento histórico da vida lá do xipibo as mulheres se tornam as grandes xamãs e mesmo as mulheres não as velhas é o Davi Kopenawa ele fala que a irmã dele que poderia ser xamã mas que aí ela desinteressou porque casou é que casou é e aí ficou muito ocupada com a vida mas quer dizer ou seja elas podem ser mas aí sei lá não encaram não sei lá vai casar é como tem meninos também tem uns meninos também que também não querem porque eles não conseguem ficar focados naquela coisa de ficar caçado fica arrumando muita namorada também não vai rolar tem uma coisa tem momentos de reclusão sexual bem brutais os xamãs é todo mundo indígena assim desde lá do Tupinambá que tem essa descrição do matador que eu acho que é o que está o que está o que está o que está descrito mas o mundo o complexo da reclusão é fundamental e aí tem uma coisa que o Levi-Strauss fala numa das mitológicas que é bonito e ele vai fazer uma uma criticar o Sartre aquele inferno são os outros ele vai falar o Sartre diz que o inferno são os outros que no nosso problema a gente está tudo bem e que os outros são um problema para nós para os povos indígenas é o contrário o inferno está dentro de nós mesmos por isso que ele está falando disso quando ele vai falar das reclusões ele fala assim o sujeito é perigoso ele traz ele é uma potência ele tem todas esses fluidos esses são potências muito perigosas então se você não conseguir domesticar o próprio corpo você vai você o mundo pode acabar tem uma coisa meio a potência do corpo pode causar coisas para o mundo não só para você esse processo de reclusão de todo o processo de resguardo que a gente tem no Candomblé cada trabalho quando você nasce você fica um ano de resguardo o período total é muito longo também o processo três meses sem contato sem sexo sem carne é muito parecido no que? quando você inicia no Candomblé você fica três meses que é sem contato sem poder encostar em qualquer outra pessoa sem comer carne sem fazer sexo sem beber Cauim é muito o Candomblé é super judisíaco é interessante eu estava lendo um texto que falava dessa oposição no mundo indígena entre os momentos de contenção e os momentos de excesso então como que você tem essa polaridade da reclusão imagina se a gente ficar imaginando uma mega cauinagem e o cara ali na aldeia e o cara ali recluso dizia que ele não podia pôr no pé no chão é igualzinho a reclusão feminina isso é uma coisa interessante você não pode colocar o pé no chão você fica na rede e dizia que a única coisa que ele tinha era tipo uma arpinha e ele ficava na rede cantando que precisa ter um contraste tem que ter um contraste com o outro e do outro lado o pessoal enriquecendo e as mulheres eram as velhas comendo a carne cantando dia e noite e não tem relato de comer a carne crua com as vacantes mesmo não sempre moqueada eu acho que era sempre moqueada e eu acho que é o estado ele pega bastante nesse dia é isso é uma coisa tem que ter a fumaça a carne crua é uma coisa terrível que aí é a homofagia quer comer o sangue e comer o sangue é o que as vacantes fazem é o que as vacantes fazem isso não poderia isso não é Tupinambá mas a gente estava lendo um texto esses dias cortando completamente com essa interpretação do Lévi-Strauss que ele escreve que é quase que um ato de um rompimento com uma cultura antiga você ter que cozinhar a carne é tipo uma ruptura ruptura com o mundo é mas não porque não tem exatamente uma finalidade assim a questão de comer a carne crua não é porque eles são menos desenvolvidos entendeu essa é a confusão que se faz ah então foi um artefato tecnológico fogo que trouxe não não é é uma busca mesmo de você encontrar a carne crua e rasgar ela com a boca com os dentes com a unha e sentir o sangue é perigoso é perigoso isso e essa é a busca não é uma questão de evolucionismo estruturalismo alguma coisa assim sabe eu acho interessante essa visão tem aqueles mitos que falam que na verdade os homens roubaram o fogo dos animais que foram os animais que ensinaram a arte da culinária e que como eles roubaram agora eles não podem mais comer cru porque se eles comerem o cru eles vão perder eles vão voltar isso pode ser muito perigoso então é um tabu comer a carne crua é é muito eu nunca conheço é a coisa do cru é perigoso é porque realmente existe um lance psicotrópico da carne né por exemplo quando você come a carne crua sangrenta assim uma coisa você fica fissurado como um cachorro você fica sabe dá um lance é psicotrópico carne crua né eu acho que é é esse o lado perigoso não só pelas contaminações mas desperta um instinto muito louco quando você começa a chupar sangue sabe aquilo você vai né você vai virar vai dar uma viração isso né sangue quente os tarahumaras fazem isso quando eles vão cortar o touro aí sangra e eles bebem o sangue quente assim para dar um estado de fissura sabe ah eles tomam sangue tomam sangue o Arthur fala que era o mesmo rito do Atlântico nos ritos da Amazonas é muito quase não fazem porque sangue é uma coisa assim sangue tem é muito poderoso demais né comer a carne é bem passada porque o sangue ele é tem aí volta de novo o sangue menstrual o sangue do o sangue é veículo de para usar o termo que não é o menor de alma né então se você o sangue ele se você ter contato com o sangue é ter contato com com alguma potencialidade ali é então os índios eles não tem o sangue eles não usam para nada não sei se eu poderia generalizar mas que eu conheço o sangue é uma coisa perigosa é 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 de sangue tem que ser jogado na terra pra você irrigar então tem um culto, uma verdadeira adoração ao sangue eu vejo que tem uma diferença eu acho que aí são coisas sacrificiais aí você tem uma coisa é a coisa de arrancar a técnica de arrancar o coração é, é, é é diferente um pouco do ritual antropófago sacrificial do México pro ritual do Tupinambá tem o lance da fumaça, né do moquen, que precisa ter um moquen ali o moquen é esse é, 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 é esse dispositivo esse dispositivo de tirar o sangue, né, de ficar a cara mas é muito, mas essa comparação com o México é interessante também eles também comiam, né, a casa do comiam comiam e eles se vestiam com as peles do inimigo tirava a pele tirava aí vinha do alto da pirâmide vinha o o xamã assim vestido com as peles da casada escapelava pegava a pele mesmo e vestia assim com a máscara com a coxa botava a coxa aqui e aí ele descia da pirâmide assim todo o povo via a epifania do deus porque você também tinha que oferecer o coração pro sol tinha uma coisa no meio da cidade, cara a coisa mais impressionante que a gente viajou pro México foi pra muitas cidades pré-columbinas e aí é sempre assim num lugar no marco zero da cidade você tem um por exemplo na frente lá em Teo de Ruacan na frente da pirâmide do sol que é o lugar mais importante da cidade aí tem um uma espécie de um praticável assim um meio um palco de teatro da crueldade e ali ficava o o xamã e ele falava pras multidões então toda a cidade ia lá se reunia pra ver o o xamã vestido com as peles ou o xamã arrancando o coração do inimigo e mostrava pra todo mundo assim é que o inimigo ele ainda conseguia o ideal era que ele não morresse na hora que ele ver o coração não eles tomavam amarravam eles era manhã enchiam de drogas e alucinógenos ele ficava totalmente estressado assim sem movimentação uma espécie de ultra reclusão mesmo que ele não tinha nem um espaço pra movimentação tacava ele alucinógeno aí ele ficava estressado assim num grau de alucinação quando o momento que o xamã tinha um golpe muito rápido com uma faca que tinha uma espécie de um gancho assim tinha que arrancar o coração em questão de segundos o xamã fazia isso o sacerdote e aí o cara tinha que ver o próprio coração dele batendo na frente dele esse era o transe que eles tinham quando chegava nisso é que tinha epifania sabe e aí parece que tinha uma coisa que aí era próxima do Tupinambá que era era uma relação honrosa né que você não podia fraquejar que era você ser você passar tem isso também o inimigo ele se deixa também porque ele sabe que vai vir alguém e vai vingar ele ele fala aquilo e aí ele tem que ele também tem que ter o golpe tem que ser preciso ah o matador ele tem que matar o cara quebrando o crânio na hora senão ele também não vai ser senão o cara tem que se emprestar ele precisa completar essa ação tem que se emprestar pra isso então pra cerimônia ele o caoinha tomado antes depois e o cara claro mas aí todo mundo toma depois aí ele não toma o cara toma o que vai morrer sim o que vai matar não tá o que vai morrer não é o que vai morrer toma mas as outras pessoas começam a tomar depois que ele morreu aí que você começa a grande festa né aí vai ser a carne vai ser de cuida pros convidados as mulheres vão cortar vão servir as grávidas as grávidas na festa no geral se você sabe alguma coisa assim uma mulher grávida na tribo tô grávida mas você tá grávida não sei se tem um cuidado especial assim mas meio que participas sim eu acho que não tem que não tem que agora põe no naso que é a reclusão eu ouvi falar que tem uma reclusão do pai também como é que tinha casos que eles conviviam depois o filho o filho ainda o filho é inimigo o filho é inimigo crescia não é endógeno porque considerava mas eu acho que ele não sabe ela não sabe sempre ou sabe ele não é ela sabe sempre que o filho é inimigo sabe ela sabe sabe e eles contam que às vezes ele podia comer o filho é inimigo e eu acho que eu já ouvi coisa de ser filha e eles comeram então tem essa coisa eu achei que que o filho era mais um índio não olha só porque tem essa coisa é eu achava que era mais uma um mestiço ali da tribo mas assim não não ela nunca ouviu acho que a gravidez é tranquilo o problema é a criança pequena porque aí o que que é a criança pequena ela não é gente e aí ela cria uma relação da mãe com o pai com ela e que aquele corpo ele precisa se firmar que é aí que dá hoje ficou conhecido como convade que é essa reclusão necessária de alguns meses do pai e da mãe então o pai geralmente não pode caçar tem que estar em casa até essa criança se fortalecer porque tem uma ideia de que o corpo da criança está absolutamente ligado ao corpo da mãe e do pai e qualquer coisa que acontecer com o pai ou a mãe vai se incidir sobre a criança tem até um antropólogo que chamou isso de falar que muitas populações ginas essa coisa pai, mãe e filhos é criar uma espécie de comunidade de substância é como se fosse uma contiguidade o que acontece comigo acontece com você e aí isso é muito sério então caçar por exemplo ter contato com sangue animal certas comidas são absolutamente proibidas também aí de novo entra a lógica da reclusão então sempre essa coisa mas eles juntavam sangue por exemplo como eles juntam o pulmão a tripa eles recolhiam o sangue do caçado fazer uma cabidela fazer uma cabidela fazer uma morcinha pelo que eu estava falando justamente o moquem é o anti-cabidela mas uma linguiça de sangue aí acho que podia uma morcinha aí sim que elas já viram delícia não porque tinha que comer tudo comia a festa só terminava quando comia tudo aí diz que a mulher do cara ficava com o pau a mulher ficava com o pau? é a mulher a mulher mesmo ficava com o pau comia comia e os testículos eram mal? educativo vamos supor que ela tivesse grávida ela comia o pau do cara é isso? do caçado não, independente de estar grávida comia o pau não, mesmo se não tivesse grávida é, mesmo se não tivesse grávida a mulher dele mas tinha isso do testículo vai pra ele o testículo eu não lembro o que é que é o homem fica viril não, eram as mulheres que comiam as melhores coisas que vieram para as mulheres e aí tinha essa ideia de que a carne do inimigo era uma espécie de de fonte da juventude longevidade então era potência e a almoçadura era troféu também como os mexicanos? tem, a almoçadura eu acho que aí os chefes os caras que estavam podiam geralmente o crânio ficava ou com o cara que era o mais importante ou com o matador mas isso era muito legal e com as tíbias fazia flauta com aqui porque ele é oco os maes também faziam e isso tem em outros lugares também nessa Tupinambá de fazer de fazer instrumento com osso ou de caça de onça eu acho que tem alguns povos que ainda fazem com o bicho com onça mas tem ainda o ritual ainda acontece antropofágico que se saiba por aí tem gente que quer fazer como chama aquela coisa da UNESCO de programa de revitalização cultural mas entre os Tupinambás eles comiam os antepassados tipo os avós assim quando um rio também ou não? então acho que Tupinambá não mas tem vários povos que comiam e tem uns que morrem até hoje comem parente tipo que morrem morte morrida mesmo morte morrida ou morte matada não morte morrida morte morrida é porque na verdade não existe morte morrida não não porque toda morte é meio matada nesses mundos porque se eu morri de uma doença é porque alguém me mandou uma impedida aí volta pra aquela discussão mas de velho assim mas alguém pode morrer só de velho ou não? cara eu acho que nem velho morre de morte morrida velho é chauari também? é não sempre é alguma coisa né mas não tem muita essa coisa da morte como uma coisa natural o que não quer dizer que eles lidem mal com a morte mas tem uma coisa da morte que é matada tem alguma coisa tudo bem que o cara tá velho mas de repente ele morre aí meu tem alguma coisa aí mas aí a família come mas é um ritual também? então Tupinambá não comiam os mortos não eles enterravam tinha outro jeito de mais tem vários postos por exemplo Guayaquí que o Clastres estudou que tem um livro super lindo chama Crônica dos Lindos Guayaquí lá na Crônica dos Lindos Guayaquí ele fala que é uma coisa que os Guayaquí não queriam muito falar porque eles estavam numa situação meio complicada porque isso é uma das coisas que missionário mais pegou no pé de índio pra ferrar mesmo era canibalismo coisas horrorosas então o cara comia morto de parente então isso é sinal de gente louca não higiênica mas muitos povos que não eram que não comiam inimigo comiam parente morto e tinha povos que comiam os dois comiam tanto os inimigos como parentes comiam literalmente todos os mortos mas por exemplo acho que teve até uma antropóloga que veio numa coisa que o oficina organizou não foi? apadecida eu leio uma americana e ela falou uma americana isso ela junta tipo 50 anos atrás não faz tanto vai não 50 anos atrás que eles ainda comiam e ela falou muito da não é tanto tempo não menos ainda 50 anos é ontem mas aí os missionários fizeram uma coisa horrível com eles com esses índios eles eles não deixavam eles eram coisa de demônio e eles ficavam fazendo sentinela nas covas porque no começo os índios iam lá pra pegar pra poder comer o morto porque você não porque comer o morto tem uma coisa assim que aparece muito nas cosmologias indígenas é liberar também você comer livrar deixar de ser enfeitiçado frio pra não a coisa do apodrecimento do corpo não é bom tem isso também que eu lembro que essa mulher falou é coisa que os mortos precisam de um lugar quente um lugar quente também um lugar quentinho e a terra é muito gelada eles tem pena do morto no frio na terra eles não aguentam ver o morto lá então eles precisam deixar eles quentinhos aqui e é uma ofensa ser comido por vermes é uma ofensa você morrer ser enterrado e ser comido pelos vermes é muito melhor ser comido dentro de um processo ritual de a sua urna virar a barriga de alguém tem várias modalidades de canibalismo tem esse do Uari que é dessas duas antropômeras que falaram um tempo atrás e que que eles comiam eles comiam tanto dos inimigos aí pararam de comer os inimigos e continuaram comendo os parentes e aí depois os missionários não deixaram mais também mas aí tem uma coisa interessante que mesmo quando você come os mortos os seus mortos nunca é um parente próximo que pode comer o pai jamais vai comer o filho o filho o pai então você tem que chamar aí de novo o que que acontecia morreu o cara você vai fazer uma cauinagem e vai chamar os parentes distantes os tarahumara são assim os tarahumara também quando morre alguém tem que tem que despachar aquele ser de qualquer jeito assim então tem que fazer muita festa cara senão não consegue tem que e o que mais que é e aí vocês chamam de poro o Yanomami assim só que Yanomami não come a carne os Uari eles comiam a carne moqueada é bem tranche ela explica como que eles comiam morria o cara aí você tinha que chamar os parentes distantes aí até os parentes distantes chegaram na Amazônia meio que dava uma curtidinha aí você botava no moque e os caras tinham que chegar aí eles eram recebidos com uma festa com um cauinho e aí comiam comiam a carne aí o Yanomami é diferente o Yanomami tem uma eu não sei se em todos os Yanomamis isso é igual mas acho que tem uma coisa que é muito assim morre um cara eles levam o corpo pra floresta porque tem uma coisa o cadáver não é legal assim ficar muito com o cadáver aí você leva pra floresta nem faz uma cova você deixa o morto lá pra ser meio comido pela floresta aí você volta tira lava pega os ossos macera e aí faz um grande mingau de banana e isso já passou muito tempo que ele morreu aí nessa você já estava com a festa com a festa pronta que aí vai ser o mingau de banana o cauinho que não é como chama o Yanomami e aí também vai vir gente de fora que são que é o rea rum que o Davi como chama a gente de fora até o povo de fora chegar tem que alguém ir pra chamar alguém chamar tem 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 correio nem e-mail nem telefone né hoje em dia os dias até não já estão em internet a gente foi lá para o salão parece também a gente vai mandar lá o mensageiro para avisar que vocês estão chegando então é é normal ter o corredor que faz o mensageiro mesmo de tribo para tribo assim você viu o Taramara que ganhou a maratona é a gente viu sem tênis sem nada de corrida só com aquelas sandalinhas saia de boa ali e os profissionais né atletas profissionais super tecnisadas e olha lá e o cauinho para que mais que bebe nessas festas não tipo né o assunto é o cauinho quais são os rituais ou pode ser só uma festa assim não tem uma festa sem motivo eu já sabe é o campeão toda a festa cara o cauinho não mas olha o cauinho eu gosto de pensar se o cauinho assim na nessa coisa que eu escrevi sobre o cauinho que tem a ver que eu tentei comparar o que eu vi com os wyampi isso já faz muito tempo e com os tupinambá me parecia que lá eles chamam o caxiri o cauinho por exemplo eles tomam direto só que me parecia que tinha uma coisa que era o seguinte o uso do caxiri variava conforme o tempo de preparo dele então no dia a dia as pessoas tomavam um cauinho bem um caxiri bem fraquinho mas quando você queria fazer uma festa para chamar muita gente aí você deixa ali na canoa semanas assim aí a coisa vai ficar forte né porque aí ah então isso e aí eles bebem até acabar tudo o que fez até uma coisa de beber de beber para beber mesmo né para cair é o mesmo torneio né isso no que eu vi no wyampi no que está escrito dos tupinambás eu lembro que os franceses as crônicas francesas quando iam falar do cauinho falavam que os tupinambás pareciam os alemães que os franceses bebem mais comedidamente né isso esse filhomato tinha que beber aqui para passar bebia para vomitar né na bolívia também eles fazem festa até todo mundo começar a cair é a duração da festa enfim é como acontece com a gente também é a duração da bebida só acaba quando acaba quando acaba e aí vocês ficam ofendidos se você não enche a cara mesmo não cai ou se não mora se acabar ou vomita para continuar já fiz isso e você sabe que eles ficavam só bêbados ou tinham transe 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 cara eu acho eu acho que o cauinho assim transe 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 não é bebedeira mesmo eu acho que aí tem o o transe vai para um outro uma coisa mais o xamanismo né é interessante porque essas cauinagens até tem uma presença xamânica mas os situais xamânicos eram meio outra coisa né acho que a coisa do transe vai muito mais no mundo amazônico pela figura do tabaco que eu acho que é um é um grande elemento do xamanismo e aí povos tupi-guarani não né mas a ayahuasca que está muito mais associada a essa Amazônia ocidental né que a Amazônia é mais perto dos Andes mas é muito legal tem um antropólogo não sei se vocês já ouviram falar chamada Tânia Stose Lima que escreveu um livro maravilhoso chamado Um Peixe Olhou Pra Mim que na verdade é sobre cauinho sobre um povo tupi da região do Xingu chamado Yu-Jah né e ela fez um livro incrível inclusive ela é muito próxima do Viveiros de Castro e toda essa discussão sobre perspectivismo está muito da origem desse livro né e ela fala muito do cauinho é ela escreveu esse livro sobre o uso do cauinho e essa ideia de como que esse povo pra eles o cauinho ele tem que ser preparado como se ele fosse uma pessoa né e beber o cauinho é como se devorar essa pessoa e de uma certa maneira isso te possibilita um uma comunicação com o mundo dos mortos né mas ela ela não chega a dizer que isso é um transe né isso é uma espécie de embriaguez que te possibilita o acesso a um outro a um outro campo né de porque os Yanomami por exemplo que eles esse povo que cheira o Yoko o Poana né eles tomam cauinho também? tomam eles tem uma cirurgia de manjão mas é incrível que essa antropóloga na semana passada ela fez uma palestra e ela contou que os Yujá que são um povo tupi tupi nunca teve ayahuasca essas coisas mais alucinógenas eles tiveram contato com a ayahuasca por intermédio de da pessoa do UDV e tal e que hoje em dia eles estão absolutamente ayahuasqueiros ayahuasqueiros e no sentido de dizer que eles sempre tiveram sempre conheceram isso tem uma espécie de mastro e ela foi redescoberta agora que eles descobriram que eles tivessem redescobertas a ayahuasca mas não é por falta de oportunidade que tem muita planta alucinoja toda a região tupi eles deviam conhecer isso não é eles perderam conhecimento eu acho que é nesse sentido acho que talvez em algum momento culturalmente isso foi um pouco é mas o ayahuasca você tem que preparar tem que ter um conhecimento para preparar ele não está pronto é mas tem sapo tem planta raiz mas tudo você tem que sacar não é vai lamber lamber qualquer sapo mas aí para saber qual que é o sapo que tem como é que discote tem que lamber todo sapo tem um lamber tem um lamber do sapo tem um lamber do sapo talvez quando ele morre você tem que chamar rosto mas a pergunta aquela foi interessante quer dizer não é transe mas quer dizer a bebedeira ela produz algo não é o que a gente imagina como transe tipo colomblé mas é um estado alterado mas é um estado de transe das bacas vem da bebida do vinho porque é uma coisa da dança junto com a bebida com a música tem música também e muita música está no outro estado mesmo total mas é muito diferente né do ayahuasca porque a Tânia por exemplo quando ela descreve as carlinagens dos yujá que é esse outro povo ela fala que eles faziam isso também era um momento que eles tinham contato com os mortos né eles chamavam com o caoim os mortos para participar das festas e eles vinham de uma certa maneira com a bebedeira e eles dizem que o que é caoim para os vivos para os mortos é sangue é outra coisa interessante tem que o caoim o que os vivos veem como a bebida os mortos veem como sangue é doido é que aí volta para aquela questão do sangue só que justamente o sangue está muito presente mas ele marca um outro um outro lugar é um outro lugar ele está sempre ali é um outro lugar exato e tanto que diz os YMP dizem se você tiver um sonho que você foi falar com um morto e ele te oferece uma cuia de caoim você não pode beber no sonho no sonho porque se você beber você está bebendo sangue se você beber o sangue você vai virar morto que nem ele se o caoim para o morto é sangue então se ele te oferece um caoim ele está te oferecendo um sangue morto aí é melhor você não beber você não aceita aí tem essa coisa de quem você deve aceitar o caoim porque tem uma coisa muito legal do caoim porque o caoim ele está entre a festa e a guerra de uma certa maneira porque tem uma coisa muito assim de você você ser embriagado aí tem tudo a ver com as bacanas pode ser um jeito também de de você ser capturado pelo inimigo que nem o penteu que é embriagado e aí ele vai se oferecer como que por bacana e e aí tem muito isso no mundo nessa coisa do caoim o caoim tem uma coisa que é embriagar é bom se embriagar mas é perigoso também porque você pode é bem Dionisio é totalmente Dionisio você pode então é importante da coisa coletiva também que as pessoas ficam juntas é não beber sozinho também tem uma coisa de você poder escapar não tem né tem algum ritual que a pessoa bebe sozinha eu saiba não aí tem o xamanismo muitas vezes é uma coisa mais individual é mais e aí é mais passa mais pelo tabaco por outras substâncias ah porque é tipo essa iniciação por exemplo que tem iniciação que o cara vai esse que eu vou eles vão ficam sozinhos um tempão né tendo as maiores visões com o caoim não tem isso não tanto porque o caoim é é outro estado é perdido porque você tem que beber muito e que dançar são litros e litros é a euforia que se dá pelo coletivo mesmo porque não é visão é uma cerveja é cerveja você tem que tomar muito calçamos vocês falaram de tabu tabu tem essa cena que o nosso inimigo caçado se apaixona pela pagu que é da tribo que é a irmã do murubuxaba só que ela é tabu tudo oferecido a ele todas são oferecidas a ele só que ele quer logo que não é oferecida que é a tabu é mas é por causa de uma questão da vida da Tarsila do Oswald e da pagu claro mas aí dá essa curiosidade aí é enfim aí é uma história biográfica do Oswald da Tarsila da própria existência da pagu socialmente etc mas aí dá essa curiosidade assim a irmã do pajé ela é tabu o cara mas ele escolhe ele escolhe a mulher pois é ele é dado para uma mulher ele é dado ele é dado ele é dado para alguém e quem e elas tem umas que se candidatam tem uma fila elas se candidatam ou ela é escolhida eu lembro que tinha alguns casos que tinha muitas mulheres que casaram com os tatios que eram viúvas justamente de outros que tinham sido comidos por outros povos então tinha essa coisa de que elas eram mais vorazes elas competiam por ele ou vocês não sabem cara não me lembro disso de ter essa competição entre as mulheres mas quando ele entra quando ele quando ele é dado para essa mulher que eu acho que não era dado para qualquer uma tinha uma lógica porque tinha uma lógica de quem que quem que pegava o cara quem que ia matar mas nem sempre era a mesma pessoa às vezes tinha uma coisa de dar de presente o captor dava de presente para alguém então tinha uma uma coisa para ficar amigo da outra nação tinha uma vamos supor que o menino da família amiga estava na idade de se iniciar aí ganhava um presente ganhava um saqueiro tinha relações importantes ali que não tinha uma regra mas isso funcionava e aí tinha uma esposa que tinha a ver com essa parentela de quem que ia matar o cara então eu lembro que é isso e aí quando o cara entra quando ele casa ele se torna um parente ele vai se tornar parente daquelas pessoas ele vai ele vai ter um ele vai ter uma posição naquela aldeia então é como se ele tivesse sido incorporado mesmo então ele vai ter cunhado vai ter qual que é o despertador para começar o ritual agora você está pronto para ser o o morto você vai ser dizem que tinha o que é o gestart tinha uma contagem que eles tinham até um colarzinho que eles iam contando tirando porque tinha não sei quantas ruas tinha que esperar não sei quantas ruas para o cara ser porque ele tinha que ser o melhor momento para ele para ele ser comido era quando ele já tinha virado um cara de dentro totalmente ele tinha sido totalmente socializado então quanto mais arisco mais talvez demorasse até coisa do Hans Tade que demorava demorava porque ele era não era um bom inimigo era covarde ele era péssimo ele desistia mas pelo livro ele demorava ele fazia mágica pelo livro do Eduardo Bueno o bispo Sardinha foi comido muito rápido pois é então a gente tinha esses casos esses casos assim todos os náufragos quase todos foram comidos daquele náufragio porque todos sobreviveram porque náufragou muito perto da costa e todo mundo já ficou lá numa pé no Recife e sobrou tipo dois para contar a história que voltaram tipo três quatro meses depois voltaram para Bahia para Salvador dizendo ó deu ruim nem eu assim tem uma coisa que diz que é o seguinte que quando teve esse boom da conquista da colonização a antropofagia teria descambado então vamos comer todo mundo mesmo mas o ritual mesmo um bom ritual ele disse o bispo Sardinha vamos dizer que não foi foi uma sardinha de virar fechou não sei não foi aquela que isso deu uma deu uma coisa não vamos comer então o pessoal que era a guerra que podia se fazer né é mas os maias falam também algumas não exatamente os maias mas tem algumas tribos assim que elas sucumbiram por um excesso também de canibalismo e tinha tanta oferta ali que começou a desregular o rito da tribo já não se sabia mais como dar conta e elas se dispersavam depois já é ficava então dava é uma descompensação nesse sentido exatamente socialmente entrava em colapso e aí eles começavam a se dispersar depois por causa disso sabe ou não foi um churrasco a tribo toda reclusa e aí não sobrava guerreiro não sobrava guerreiro que ela faz não tinha comida regulava totalmente a economia total porque é isso a guerra era uma guerra pra você pegar um, dois, três guerreiros porque na verdade era uma honra era uma honra né você pegar um matar o cara você ser comido você ser escolhido como comido quer dizer que você é dos melhores então eu sou mesmo foda não é eu sou o maior guerreiro da tribo e por exemplo aí o cara foi tá lá tá lá na outra tribo vai ser comido e a tribo dele original fica lá quando ele vai ser comido ele fala tinha uma coisa que ele fala aí eu vou tudo bem você vai me comer e tal mas os meus vão voltar vão vingar vão vingar e aí o cara dá é a última coisa que ele fala e aí quando ele fala isso e a outra tipo uma outra tribo antropófaga também é só que a gente não era exatamente um tomar lá da casa né quer dizer não é vendeta do tipo eu vou matar o cara que matou meu pai não é gangue que se mexe é uma coisa eu vou meu pai foi comido eu vou comer alguém e aí é o é uma vingança é muito louco é na ligada rancor é exato é a absorção de comer eu também não quis estar emocionado tanto que meus mudavam do meu no tempo todo não tinha como lá foi aquele cara que matou tava mudando o tempo todo exatamente você acaba ampliando o campo de inimigos também não fica só naquela família exato é é é é é é é é o o o ritual na hora que vai matar né ele fala uma coisa que o inimigo tem uma fala que se espera todos os cronistas né isso é isso é uma das coisas que foi mais documentada mesmo que era essa coisa espetacular desse ritual antropofágico que tem essa todas essas porque aí é interessante o cara ele virava alguém da família digamos ele tinha esposa ele tinha cunhado ele tinha sogro ele tinha tudo que qualquer pessoa tem ele era um cunhado aí tem essa coisa porque isso que é legal isso é uma coisa que o Eduardo depois falou muito sobre isso o termo pra cunhado no Tupinamá era o mesmo termo pra inimigo que é tovagem que quer dizer um do outro lado porque o cunhado por excelência era aquele que vinha de fora casava ele é o cunhado de todo mundo daquela aldeia ali ele é o inimigo é o que casou com a minha então é muito muito louco isso que é essa posição entre o parente e o inimigo então ele vai ser totalmente familiarizado e depois quando vai chegar no final tem os rituais de de desfamiliarização de reinimização que aí pra você comer o cara você tem que porque também é eles também tem Tupinamá também tem coração eles precisam transformar o cara no voltar a ser um inimigo e aí eles começam a a ficar provocando né as mulheres sobretudo furam aí todo mundo caçoando aí vai provocando a raiva do cara raiva raiva até a hora que ele está na coisa da mussurana que o cara está totalmente dominado pela situação e aí o matador entra e aí ele ele se provocam muito né o lance de né total é tem um lado de uma inversão também de poderes assim mesmo que está preso ele consegue falar exatamente ele fala tem essa coisa que é uma espécie de um diálogo cerimonial de insultos que termina ele falando essa coisa que ele vai se vingar né porque aí ele tem que mostrar que ele tem coragem que ele não vai porque por exemplo o Oswald fala pro matador ah você é um cabaço sabe você não sabe nada aquilo deve excitar né o matador pra ele agora que eu vou te pegar você vai ver tem uma lança de uma isso na peça é na peça na peça tem isso assim de um muita provocação entre eles exatamente é total e isso tem uma coisa tem muito a ver com uma coisa que é muito em ameríndia que são esses diálogos cerimoniais que acontecem em vários lugares tem no livro do Davi ele fala que são esses diálogos de provocação né que você vai provocando cara não é uma ofensa se você achar e xingando é um lance de pegar assim na virilidade nesse sentido da coragem você vai ter coragem mesmo de fazer isso que você tá se propondo tem uma coisa de porque ele acaba que sabe que vai ser morto sabe então ele se coloca naquele papel e a partir daquele papel ele pode até inverter ele não vai fugir não vai fugir ele tem que ser corajoso para se entregar também porque senão a galera não vai nem querer comer ele se ele começar a ver um covardão aí essa carne aí não vai estar com nada ninguém quer comer mas mata do mesmo jeito o inimigo o cara começar a chorar o cara quer comer é a burra fica três dias chorando o Tupinambá não faziam isso só tem no poema do Gonçalves Dias o cara que fraqueja na hora mas nas fontes eu nunca vi nenhum caso desse do cara que foge porque isso era mas o Hans Staden não sabia disso até acho que ele comenta em certo momento ele nunca foi então ele não foi mas ele sabia que acho que ele comenta que os fracos os acovardados eles também tinham uma ressalva ninguém queria mais comer ninguém queria mais ele tinha que ter a coragem também de você ser a caça tinha que aceitar você ser daquele povo porque afinal alguém vai chegar depois e vai me vingar então ele tem uma força exatamente disso que ele vai mover ainda o futuro a contrapartida que não é exatamente do ressentimento mas é esse ciclo sagrado de existir que vai continuar que vai continuar então eu preciso existir eu sou fundamental nesse ritual que é o mais importante de todos é tem um movimento de humanizar o inimigo né diferente do nosso processo de comer um bicho né que a gente desumaniza completamente pra conseguir comer o outro o deles é o inverso assim tem que humanizar completamente pra conseguir comer só que o catador não come porque pra ele porque seria que é justamente como que ele pode comer é uma coisa que já é ele né porque tem uma fusão dele com o matador com o inimigo a gente até conversa sobre isso uma fala quando o Oswald fala pra ele que um homem não come o outro homem aí ele fala jaguara eu não sou um homem eu sou um jaguara eu sou um jaguara é é muito legal e porque assim eu tô querendo construir a imagem que ele tem quando fala isso o que ele tá querendo dizer nesse sentido quando ele fala que ele é um jaguara tipo é realmente no sentido literal de da é que esses poros eles também é não por exemplo eu não sei se estou certo mas eu imagino esse ritual mexicano de você saber qual que é o teu bicho totem entendeu quando você quando você é criança eles te botam lá no meio da floresta e o xamã depois ele averigua quais são os bichos que cercaram a tua morada não isso não é muito dos tarahmaras mas da cultura almeca ali dos maias eles faziam isso de ver quais são os teus bichos totes e isso é tão importante quanto o teu nome sabe o teu bicho totem então quando você ganha um nome você pode ganhar um bicho também você é um bicho então acho que você tem um orgulho gigantesco de ser um jaguara é, copenau é vende veste é o copenau é uma veste você é um jaguar vem das veste veste com a pena ele tem aquela é, ele tem isso que é você você põe o nome que é quando você vira e vê dança com o chapéu o primeiro que aparece é o que você você atrai qual animal entendeu isso é muito importante pra ele qual é o bicho que você vai encarnar nessa história do copenau eu lembrava mas era mais porque tinha essa frase que ele falava ou é dizer era o Cunhão Bebe é maravilhoso aquela parte que o viveiro de Castro comenta ele fala que é uma coisa zen que é um encontro zen que vai visitado e chega na casa do Cunhão Bebe ele tá comendo uma perninha de inimigo e aí ele fala não mas como que você tá comendo um semelhante que horror essa fala tem na peça tem tem na peça e aí ele fala não eu não tô comendo semelhante porque eu sou um jaguar e tá muito gostoso é é é é isso tem tem na macuna e que aí que é isso um pouco é o próprio viveiros do Araúite ele fala que nessas cowinagens tupinambá tudo se passa como se comer a carne do humano e beber era uma maneira de você experimentar uma afecção onça né digamos assim onça é uma coisa jaguar uma coisa onça uma coisa não humana se colocar do ponto de vista desse mundo animal mesmo daí assim por isso que eu posso comer a carne de humano não é canibalismo né antropofagia não é exatamente o comeiro semelhante mas é você se transformar em outra coisa pra comer o homem da mesma maneira que as pessoas que estão na cowinagem comem né o a carne do inimigo é como se elas fossem onça o matador por sua vez quando ele mata o inimigo ele também ocupa o lugar do inimigo né então tem uma coisa tem uma dupla torção nessa equipe do antropofágico que as pessoas que estão na cowinagem experimentam uma espécie de devir jaguar e o matador um devir inimigo e aí por isso que esse matador tem que ser ele vai tentar na reclusão e quando ele sai essa reclusão basicamente seria essa como a Maria falou uma domesticação um amansamento desse inimigo e esse amansamento vai aparecer se concretizar pelo nome pela escarificação e pelo canto mas também não é um pouco como na tauromaquia que você deixa o touro lá enlouquecido confinado aí de repente você vai abrir ele vai entrar na torada então ele não fica se concentrando se enlouquecido é o touro sabe quando ele passa pela reclusão da tauromaquia que ele fica ele fica trancado ele fica lá recluso de repente abre ali ele vem um bicho furioso assim sabe ele não passa por isso também nessa reclusão de ele não ficar mas a reclusão do matador é depois que ele mata ah entendi é depois ele precisa ele precisa se amansar agora que eu entendi o que você está falando com a potência do inimigo que está dentro dele porque ele vira um tanto que aí voltando para os araueté que é a comparação que o viveiro de casa vai fazer com os araueté né então o matador do pinambá ele mata o inimigo vai para a reclusão ele sai da reclusão ganha um nome um canto e o corpo marcado nos araueté o Eduardo fala que pouco tempo antes dele começar a fazer o campo ainda tinha matadores araueté que matavam inimigos né de outros povos e esses matadores ele também tinha o passar não era canibal né o canibalismo é só celestial mas quando eles matavam o inimigo eles tinham que fazer uma reclusão né de ficar muito tempo e aí quando eles saiam da reclusão se fazia uma grande caunagem e nessa caunagem tinha um grande ciclo de dança e que esse matador saia e cantava quando ele saia da reclusão ele cantava e quando ele cantava é o que eles chamam de maracai que é o canto do inimigo e isso quer dizer quando ele cantar era mostrar que você se deixou afetar pelo inimigo que você trouxe algo do inimigo e aí os araueté dizem por exemplo que esse cara que matou e que tem canto do inimigo quando ele morre ele já não precisa ser devorado pelos deuses porque ele já é um canibal ele já sobe como deus canibal e tem até um nome que é o iraparadi que ele é um ser duplo ele é eu e o inimigo juntos então essa história de que ele não vai ser comido mas nem vai comer também ele vai comer mas ele não precisa ser comido ele já economizou uma etapa mas graças a esse trabalho de reclusão que ele fez que é um trabalho super penoso super difícil e que a ele diz são raros os os guerreiros de verdade entre os arauétel hoje porque eles são um trabalho muito perigoso porque o inimigo também pode te te levar pode virar um uma besta fera e os parentes te matam mas como é que é por exemplo depois que ele volta lá da reclusão ele canta pra tribo toda assim é uma festa uma festa e a saída de reclusão é o canto olha só que bonito isso depois tem um cara que voltou pros arauétel e descreve esses cantos de uma outra maneira mas ele que compõe esse canto? então é isso que é bonito porque não tem ideia de composição ele recebe ele recebe e é do inimigo mas ele recebeu isso do inimigo ah entendi tem alguns povos que tu pira o inimigo que falam que tem uma coisa de sonho que você mais com o inimigo você começa a sonhar muito com o inimigo e aí você tem que domar o inimigo no sonho a hora que você se reconcilia com ele no sonho ele vai começar a te dar o canto aí você começa a cantar e aí você consegue voltar pro mundo porque a planilha tem tão que tá meio num estado perigoso ali que você pode enlouquecer então de um lado a carne no bokei na carruinagem de outro lado o inimigo recebendo o canto do indigno e é isso quer dizer você constitui a sua subjetividade na verdade pelo outro essa que é a ideia é assim é pra o inimigo ele possa te habitar você nunca mais vai você vai cantar o que ele o canto que ele te ensinou e é como aí tem uma outra coisa tem um texto do Eduardo e da Manuela Carneiro da Coi que eles falam que é muito bonito que eles falam os povos tupi muitos povos ameríndios em geral não tem uma coisa muito forte que tem por exemplo na África que é o rito dos ancestrais né que é de rememorar os mortos tudo se passa como se o melhor jeito de ser lembrado é pelos inimigos e não pelos parentes então quem vai cantar a canção do meu pai que foi morto vai ser o inimigo é doido ah e por isso que também é até importante ele se aceitar também ser devorado exatamente a memória dele vai ser vai ser vivida mas não num lugar não com os parentes a gente tem frases para vocês é que a melhor maneira de ser lembrado vai ser aqui no filme tem que devorar ele vai ser uma encolhida e isso eu acho que é uma sacada da coisa da antropofagia oswaldiana você constrói sua subjetividade pelo fora né devorando e aí se construindo acho que a subjetividade de tupida tem muito isso mas que não é uma coisa fácil você tem uma impressão que eu tenho que toda essa relação da subjetividade que se constitui através do osso ela vem por uma relação de substância né porque é o matador que tem o contato com o sangue e essa relação da substância é sempre de amundos é a mulher que menstrua os espíritos que aparece né então essa relação que nem você pode comer se a mulher fica grávida de inimigo você pode comer o inimigo porque a relação do esperma enfim a substância pertence ao corpo do inimigo né então essa relação da substância ela é muito dada né eu acho na constituição da subjetividade é toda substância tem muita muita agência muito poder é o esperma é o sangue é o caos o transcendente o Oswald até escreve exatamente que a geografia dos lugares determina as substâncias que estão disponíveis no lugar determina a própria religião os próprios cultos então existe uma diferença gigante de uma religião do deserto por exemplo e uma religião da floresta assim as substâncias da abundância e que ele escreve que é incrível que os povos monoteístas vêm do deserto onde tem pouca abundância de variedade de substâncias e que os povos politeístas como os candomblés vem da diversidade das matérias dos ferros do ouro das cores isso já é mais óbvio você imaginar muitos deuses do que um deus só quando você tem uma diversidade enorme à disposição de substâncias é muito bonito isso tem um princípio de transformar que a gente pega o matador você tem que passar a escarificação para ele se transformar novamente então tudo a escarificação é derramar sangue de novo o kawin a transformação da saliva a transformação da saliva numa outra substância tem toda uma ideia de que o kawin é uma espécie de sêmen e ele está associado muito ao universo feminino as mulheres gestam o kawin tem muita essa ideia de que fazer o kawin é gerar uma pessoa fazer ela você mastiga você deixar ela fermentar e depois você devora da mesma mulher que você está devorando a carne é um líquido aquoso tem um sêmen também então as mulheres que estão ali a consistência do kawin é sêmen agora que desgraceira a gente vive se for pensar porque a gente vive no momento em que você tem uma polarização gigante que é inimigo e uma virtualidade maior ainda que fomenta isso então a gente vive um negócio que é muito oposto dessa situação que as substâncias são necessárias para você transformar para você chegar numa outra coisa numa relação com o inimigo a gente cria inimizades através da internet e é uma coisa que não tem substância alguma alguma é muito bizarro e aí é impossível lidar com eles porque não existe também você não tem nenhuma substância que você vai fazer não tem relação não tem relação ao mesmo tempo são mundos que existem você entra num perfil falso ele existe ele existe para muita gente ele cria sentimentos ele não tem sangue ele não tem kawin ele não tem nada são outras substâncias mas a gente tem que falar essa coisa de que o canibalismo deu uma descambada com a chegada dos portugueses é como se tivesse tido uma indigestão os europeus deram uma indigestão também uma comida carne fraca não, 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 não tá mais fraca o Rio, mas por que você dá essa relação das substâncias porque assim as substâncias endógenas que é o sangue o esperma enfim a gente consegue identificar e a relação das substâncias que elas são excrementos do corpo que nem o catarro a urina como eles tratam isso? ou a saliva mas isso tudo é super importante isso tudo é super importante qualquer coisa que saia de você estou fazendo uma generalização mas isso acontece em vários lugares tudo que sai de você tem alguma parte de você porque tem uma ideia falando em um antropologueiro tem uma outra noção de gente de pessoas de subjetividade então tem uma ideia pra gente a subjetividade ela é unitária de uma certa maneira pra essas pessoas você tem uma ideia de uma pessoa distribuída então sei lá tua unha carrega alguma coisa de você seu catarro quer dizer a coisa de onde você vai é uma coisa que é muito séria pra pessoas indígenas onde que você vai fazer xixi assim privada não é uma coisa legal pra onde que aquilo tá indo né tem muita essa discussão essa ideia de o que a gente faz com as nossas substâncias pra onde vai o sangue a saliva o esperma tem uma eu li uma coisa que era interessante falando sobre prevenção de de DST AIDS né que não chama mais que tinha uma coisa da se você não usar camisinha mas tem uma coisa muito meio complicada assim da retenção por exemplo do esperma isso é uma coisa que não se você pegar e jogar aquilo depois na privada no lixo que é uma coisa que a gente não pensa muito onde vão onde vai a nossa unha onde vai o nosso sangue eu não jogo mais mesmo no lixo eu jogo na casa que tá submetida a especulação imobiliária eu corto sempre ali e jogo no quintal tá na terra na terra tem uma coisa que é muito séria pra eles a gente tem isso essa coisa né que dizem que a gente que tá por isso que tá cheio de hormônio né que são tantas coisas que a gente come que a água que a gente toma tá cheio de hormônio por causa das das coisas que a gente come que a gente defeca e faz xixi e que isso não tá dando muito certo mas nesse mundo é o mundo do da substância mesmo que é o lado do sangue da saliva tudo isso tem é bom juntar e também é perigoso você tomar o cauninho com a saliva da daquelas mulheres que fizeram mas ao mesmo tempo tomar cuidado com o sangue do inimigo o que é isso né o corpo em extensão o corpo tá junto então ele sempre tá a subjetividade ela é construída também em extensão então o contato com o sangue do inimigo você se torna inimigo né então essa relação ela sempre tá em extensão né é eu lembro da coisa tem aquela coisa ali de Macbeth né que ela depois essa coisa do homicídio né fica pra sempre né ela não consegue nunca mais né ao mesmo tempo tem uma sabedoria biológica também né porque eu lembro essas tribos né que ficavam começavam a cruzar entre si né você começa a ficar mais fraco essa coisa do inimigo é porque vem uma pessoa de uma outra tribo pra cruzar né com alguém dali e fortalecer criar uma raça mais forte né seja assim e o negócio das virgens também uma vez eu li há muito tempo atrás que o fato delas mascarem além da energia e tal mas que também eles vão descobrir que o pH da saliva é mais propício à fermentação uma vez eu tenho um negócio não mas a saliva parece que é um super é não mas a saliva da virgem por ela ainda ter eu não sei o que é olha só é é não fora fora tudo isso exatamente é isso também eu penso caramba porque as mulheres não matam no sentido disso porque elas já sangram né e o contato do sangue por isso sabe essa relação se dá essa coisa do tambor porque hoje eu tava falando até isso que eu tava falando porque hoje eu fui pro negócio de candomblé e porque elas não tocam o tambor justamente porque elas já tem esse contato por causa da menstruação elas já estão em contato com vida e morte é e o tambor ele tá justamente trazendo uma entidade né traz um roxá tá mexendo com uma energia que é além da nossa vida aqui né foi o que eu enfim que é isso né é a substância mesmo então o sangue é isso é uma vida que você não não fez virar uma menstruação é uma vida que você é uma morte é uma morte é uma pequena morte é uma pequena morte é aí e a coisa masculina de caçar de essa coisa todo esse ritual homicida é um jeito né tem gente que como uma forma de imitar o poder criativo feminino porque aí tem essa ideia de que o cara só pode o sêmen dele só vai ser forte se ele derramar o sangue do inimigo se não ele não vai 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 não essa coisa da mulher né como é visto isso porque como a gente tá numa sociedade tão patriarcal tanto tempo a gente já interpreta as coisas como como o contrário como patriarcais mas muita coisa é mais o sentido de força exatamente no budismo tem uma tem um filme muito legal sabe não é um samsara que é o samsara que aí ela briga com o cara que ele é um monge aí ele vai pro mundo e tal e aí depois ele resolve voltar e aí ela tem uma discussão com ele e aí ela fala da mulher do buda né ela fala justamente disso ninguém estuda isso mas quem sabe essa mulher do buda ela ela não era monge porque ela ela não era buda porque ela já era ela já tinha essa sabedoria ela não estava ela já lidava com a vida com a morte né ela mesma né ela esse mistério já era é no fundo é tudo a mesma coisa é mas uma coisa que eu acho interessante é que por exemplo quando tinha um sacanagem sacrifício mexicano era oferecido para a terra mas era para uma entidade de sei lá era dava para o orixá dava para o orixá lá no ritual antropófago uma coisa bem da da tribo da aldeia da pessoa da absorção do outro vai para uma outra região a questão exatamente é é aqui mesmo é aqui mesmo sabe é isso que eu acho muito fascinante é é uma espécie eu falo um pouco disso é uma espécie de é um ritual de iniciação do cara é do matador de um lado porque ele precisa daquilo para ser uma pessoa porque alguém que não tem inimigo não existe só que aí você tem outras maneiras de criar também pessoas que não são só pela sabedoria do matador então comer a carne por exemplo o caraíba o xamã que tem outras conexões então é isso que importa é como fazer pessoas mas eles não atribuem um sacrifício a agradar a oferecer para um orixá ou para um deus não é para é para estar dentro de mim mesmo é é então tem Tupã que é o deus não sei o que mas mas isso parece ser menos importante menos importante é e a terra também né a terra é a mesma coisa né tipo a terra é como é nem que não é uma divindade ela é sagrada no sentido é ela mesmo como eu não falei uma pergunta e aí você tem essas terras que estão fora o que é isso e o caulho 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 era o meu não é que eu fui lá no estilo uma vez e perguntei né o cara foi me levar ao lugar do xamã e tal eu falei assim ah porque é o bachamã eu fiquei tentando entender eu falei ah deusa terra ele riu muito eu falei que deusa terra É a terra mesmo. É a terra mesmo aqui. Meu Deus! É... No caso desse... Tem essa terra que não apodrece, né? Buscar uma terra... Que ela existe, que ela tá aqui e que tem que ser pelo movimento, né? Pelo movimento... Seja o movimento... Seja o movimento da migração, de buscar além, seja dançar e cantar nessa terra. Seja buscar outra, seja ficar aqui, mas com dança, com canto, com caoim, com substância, né? É... É tudo concreto nesse sentido. Que não é transcendente, é imanente, né? Mas, por exemplo, os Mura já... Nessa questão da terra, buscar a terra... No caso dos Mura é a própria terra que se mexe. Que maravilha! E eles têm que cantar para achar o caminho daquela terra que estava lá e que não está mais porque se mexeu. Porque um... É... Tem um... Uma galera de Esbura que... Que a terra está encontrando... É um país enorme em cima de uma jiboia. E os dois dançam continuamente. E aí a terra se desloca. Então os lugares... Onde eles enterram, etc. Está sempre tudo a mudar de lugar. Então eles precisam de cantar... De cantar... De cantar para... Para descobrir o lugar. Porque a própria terra se mexe. Quem é isso? São os Mura. Mura. Os povos de língua Mura. Que é uma... Um pequeno... Um pequeno... Um pequeno... Fatia linguística ali da Amazónia Central. Não é? Maravilhoso! Até isso, né? Quer dizer... A terra também depende do que você faz. É sempre uma relação, né? Não é a terra que está lá. Mas... É o que você tem que fazer para ela... Para ela ficar potente. Para ela ser ativada. Eu acho que é muito isso também. Essa terra sem mal. Esse lugar. Essa utopia. Ser na terra, né? Ser na terra. Não é um lugar. Não é no céu. Até existe, né? É igual Canudos ali. Até existe um lugar. Mas é um lugar que é concreto. E não é sem mal. É legal. Nada morre, né? Uma terra que nada perece. O que é o mal? O mal é coisa de funcionário. É coisa de missionário. É. É coisa de missionário. Mas é, é bonito. E depois os missionários tentaram transformar isso em um paraíso. Paraíso celestial. E aí o Oswald escreve uma coisa também. Acho que é a diferença um pouco também, né? Dessa cultura mexicana estatal. Já dizendo isso. É que não é o tal do messiânico. É, não é messiânico. E todos os... Não tem o escravo. A condição de você capturar o outro para ele servir de mão de obra. É para renovar o rito. Então faz toda a diferença isso. Ele diz que depois que o homem parou de comer o homem, que veio a escravidão. Exatamente. E que é uma coisa fantástica isso. Isso você pega assim na história do Brasil. É. Você pega... O pessoal... Uma das coisas que eles faziam, os europeus, era proibir o canibalismo para fazer com que os cativos de guerra dos índios aliados fossem dados como escravos. Como escravos. Eu acho que isso é fundamental também, assim, para perceber o antropófago, sabe? É. A diferença do canibal também. Apesar de que, às vezes, a gente usa a mesma palavra para falar da mesma coisa, né? Mas é que o Oswald fala do... Antropofagia é uma celebração dessa animização. É. Não é por fome. É. Você come o outro. É, mas também... E a antropofagia é no... O canibal... O canibal come a mesma espécie. Antropofagia é comer um homem, uma pessoa, um humano, né? E nem sempre quem está comendo é uma pessoa. Não falam as contas. É um jaguar. É. Não. É a vespa, não sei. Até quem inventou essa palavra, o canibal, foi o Cristóvão Colombo. É, de canino, né? De canino, né? Não, não. Cachorro. Cachorro, né? Porque tinha um estilo estético também. Então já vem de um preconceito, já, essa palavra. Mas chamou de canibal, mas aí os outros todos que comiam gente fora daqui, antes do Colombo e tudo, né? Não, é porque ele, quando voltou da expedição, ele falou que tinha povos que pareciam cachorros. Que comiam carne humana. Aí, a primeira ideia que se teve na Europa é que eles eram um canibal, porque eles ficaram cara de cachorro mesmo. É por causa também dos ornamentos também, da maquiagem, da pintura, né? Então, não se sabia o rito e a consequência de uma visão de mundo, de um povo todo, né? Não, mas é que tem outros povos que seriam canibais ou, sei lá, que comiam carne humana em outras partes do mundo. É, mas é que canibal é bem de caníbal, é isso, de cachorro, cabeça de cachorro. É bicho. É bicho, é bicho, não é gente, sabe? Gente, é bicho. Então, também não é um humano comendo outro humano, né? É um bicho. É um bicho comendo gente. Comendo gente. Comendo gente. Se você come gente, você não é gente. Essa é a ideia. É um cachorro. E o que eles estão mostrando é que, na verdade, tem duas coisas. Uma é que, na verdade, quando eles comem, eles estão em um estado jaguar de ser. E, por outro lado, o que eles querem do que eles comem é essa posição de inimigo, né? É transformar-se pelo outro, digamos assim. É me transformar pelo outro. Que é diferente de uma guerra... Isso Clastro explora bastante, né? As sociedades indígenas, eles dizem, são sociedades para a guerra. Isso não tem nada a ver com a nossa guerra. Porque a nossa guerra é a guerra de aniquilação. É a guerra de estado. É uma guerra para conquistar. Para escravizar. Para escravizar e para conquistar, né? E a guerra indígena não é para conquistar, porque eu pego um, dois ou três, e muito menos para escravizar. Ela é para quê? Ela é para... É para você ter um outro dente de chique. Exatamente. Ela é para isso. Esse é o objetivo. Não é por uma terra. Não. Por um nada. Pelo menos essa. Ou por vingança. E também... Mas é vingança. Não, é vingança. Vingança nesse sentido. É vingança nesse sentido. Porque você foi comido também. É para evitar de se tornar Estado. Ah, sim. Evitar de se tornar numa... Evitar de se tornar numa configuração estatal. Então, para isso produz a guerra ou a festa. É para ser outro. Para ser outro. Para ser outro. Para se transfigurar. Aquele texto que a gente traduziu lá, o povo mexicano, era isso, era a possibilidade de você se transfigurar, a olhos nus para ser feito do outro. Aquela que tinha uma peça do Felicidade Guerreira, que eles acertavam, era no Sertões, que é uma coisa meio assim, é uma felicidade da guerra, no sentido que é pela guerra que eu vou me alterar, eu vou ser outro, eu vou poder morrer fora. É o contrário de um Estado fascista que faz um soldado uniformizado, um soldado que tem que ter características físicas, ele vai estar lá para aniquilar, é diferente a Felicidade Guerreira, é um Estado de transfiguração, de gozo, de júbilo, de estar em guerra, de estar se movimentando, de eu me vingar do outro, é um lance que move a vida da pessoa, todos os desejos. Não só lá para eu capturar os meus inimigos e tomar a terra dele, aniquilar com a cultura do outro. Tanto que ele não tinha terra de conquista, né, isso que eles falam, que o clássico falam, mas se eles fazem tanta guerra, mas por que eles não conquistam o território? Não é de conquistar o território, tem até uma expansão. Tinha, né, os Incas, tinha impérios também, tinha os Maias, os Olmecas, sei lá o que. Porque o plano dos Incas era exatamente uma conquista territorial, quer dizer, você ia lá e... É, mas tinha uma capital de Estado, por exemplo. Mas tinha capital, e tinha rituais de sacrificiar, aí tinha isso, né. É mais espetacular o rito. É. Tinha a múmia. A sociedade do Estado é escrita também. Que, de repente, já é um rito mais modesto, né, não é tão espetaculoso, não tem o palco, não tem a... Todo mundo compartilha. É, completamente. Aqui você devora, o Pinamar devora o outro e transforma o inimigo em canto. Os Incas, você tinha o Inca que era momificado, né, que já era uma coisa muito mais pronta. Crianças urbanas, cidades, entrepostos comerciais, entrepostos agrícolas. É, mas a vez, mas muitos desses povos, os Maias, por exemplo, vieram de povos nômades. De repente começaram a se confluir, mas aí as relações já mudaram, já, né. Mas muito do que se disse também, que mesmo esses povos, o Inca, Azteca, eles foram... Essa imagem de um mega império coeso, foi muito também uma produção, né, de espanhola, de uma narrativa fantástica. E que se você for ver dentro, eles são muito mais, esses impérios são muito mais, né. Os Maias são assim, tinha um sentimento de que, por exemplo, a outra cidade, que era Maia também, era... A gente tinha uma proximidade nesse império, mas eu decido nessa cidade, aqui quem decide somos nós. Não era um chefe, assim, totalitário que decidia tudo, né. É uma certa diferença disso também, né. Essa coisa ocidental, né, que vem com as cruzadas, de você tomar, uniformizar o mundo. E aí as decisões começam a vir de um ponto, de um líder, né. É. Tem uma descentralização da liderança também, nesses impérios, assim, de... Eu acho que essa que é a filosofia messiânica, essa ideia de que você consegue traçar uma coisa homogênea. Transformar tudo no mesmo. Eu acho que esse que é bonito que o Oswald vai mostrar aqui. Por que que a antropofagia é o contrário da filosofia messiana? Porque ela não é transformar o mesmo, mas ela é alterar o si a todo momento. E é isso que eu acho que encontra muito com o que o Viveiros de Castro está falando, com outros, né, que a gente talvez demorou, assim, para... Fichas, né, eu acho que o manifesto antropófago, ele é mais... Ele nunca foi tão atual, assim, quanto talvez hoje, assim, né. Porque eu acho que no meio ele foi meio capturado por uma coisa da ideologia da messagem. Que ela, que no final das contas, tinha uma imagem da homogeneidade. Que também precisava, né, de Brasil homogênea. E aí, hoje, o que que é um Brasil homogêneo? Deu no que deu, que é massacre... Massacre de índio... Ordem e progresso. É racismo velado... E aí, de repente, tudo tem que sair pelo... Pelo Facebook. Acho que é isso, então. Pô, gente. É. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela... É... Vocês são mais especialistas de antropofagia do que... Então... Eu aprendi muito. Na verdade, pra mim, uma oficina... Faz, o quê? Mais de 20 anos, assim, que eu vejo coisas. Acho que mais. 25. Meio que coincide com toda a minha formação na antropologia. Então, eu acho, assim, que pra mim... Tão importante quanto qualquer outra coisa, assim, de que eu fiz. Antropologia foi ter acompanhado... Você viu todas as peças? Eu... Todas não. Mas... Num percurso... A primeira peça que eu vi da oficina foi as boas. Faz muito tempo. Eu também fui. E aí, depois, foi o Hamlet aqui. Mais as bacantes... O Mistério dos Rosos... O Sertões eu não vi todas. Eu vi algumas, duas, acho. Mas... E a Macumba, você viu? A Macumba eu vi. Eu já vi duas vezes. Em 2011. No teatro? No teatro. Aqui? É, aqui. Então... Uma super escola de antropofagia. Então, eu acho que... Acho legal a gente trocar intenções, né? Experiências antropofágicas. Porque é disso que se trata. As vezes, assim, a gente comenta que tem um... Uma espécie de um desgaste dessa palavra também, sabe? Que tem uma coisa até que incomoda, assim, sabe? A gente fica, parece que carregando um chavão, alguma coisa. Mas não é que é uma coisa muito pouco compreendida mesmo. É pouquíssimo compreendida. E foi usado por uma baixa antropofagia. Pegou essa palavra e transformou em uma marca. Assim, um slogan. Uma coisa que é banal, sabe? Até... Ai, começa a falar de antropofagia. Que saco! A palavra batida, de novo. Coisa de tropicalista. Que coisa chata, sabe? É, então eu acho, assim, que... É a pena, sabe? Que eu vejo, assim, as vezes nos sites, ou então... Ah, antropofagia, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa é antropofagia, sabe? Porque a antropofagia teve duas derivas ruins dela. Que é uma que eu acho que é a captura pela ideia de uma mestiçagem, que é uma máquina de homogeneização. E a outra que muita gente, às vezes, usou. A ideia da antropofagia é como vale tudo. E não é vale tudo. Quer dizer, você fazer a antropofagia é olhar no olho desse tal, desse inimigo. Aceitar a reclusão, né? É rigoroso. Tem esse lado... O Arthur fala que os teatros da crueldade da América é o teatro com rigor. Porque é tudo muito... Pá! Sabe? É um simbolismo atrelado a cada gesto, a cada pluma, a cada... Sabe? A cada relação. Não é uma coisa, qualquer nota. Ah, antropofagia, mistura tudo. Antropofagia. Antropofagia. É um saco essas... Começa a ficar uma coisa insuportável, cara. Ver uns textos que eu vejo na internet, assim, achando... Que coloca essa palavra, assim... Dá vontade de nunca mais ler nada sobre antropofagia, sabe? Começa a dar uma coisa... Ai, não aguento mais essa palavra, cara. Mas aí, depois de encontrar, assim, a gente conversar, a gente vai vendo que é tão misterioso. Tem tanta coisa que a gente não saca ainda. Quer dizer, o que que é, também, a parte do ritual dos tupinambás, dos tupis... Mas essa visão de mundo que o Oswald de Andrade trouxe, sabe? É como aceitar, como se abrir pro outro, sem projetar uma coisa pra ele. Quer dizer, é se abrir total, é se entregar e isso vai dar numa... Que aí não é messiânico, porque o messiânico ele já sabe pra onde vai. É, geralmente essas pessoas que falam da antropofagia desse jeito que eu tô falando, é messiânico. No final das contas, tem uma visão messiânica daquilo. O messiânico sabe exatamente pra onde ele tá indo. Sabe pra onde ele tá indo, né? No topofagia, ele não sabe, porque é uma abertura... E não se aprofunda também, né? Que é um momento bem outro. A antropofagia, ela vai... O conceito e tudo, o entendimento, ela tá mudando a cada tempo, né? Como a Oficina pegou em 67 pra fazer o Rei da Vela, já foi um tipo de compreensão daquele momento. Foi uma coisa mais estética, assim. Essa devoração da antropofagia hoje, por conta da antropologia, por conta da luta indígena, é uma outra questão, um outro entendimento, né? Mais complexo, mais profundo, que não tá só numa linguagem estética, eu sinto, assim. Que também pode ser jogada pra pensamento político, pra ecologia, pra arquitetura... Eu acho que o momento pede um pensamento antropófago. A situação... Não, não é só correr com o outro, quer dizer, é estética, é política e é filosofia junto, né? Eu tenho um sistema de pensamento, que tem que se manifestar estética muito, com uma intenção política, né? E aquele outro texto dele que eu gosto bastante, que é do... Uma Marcha das Utopias. É muito lindo. Que é lindo. Que é uma coisa que eu acho que também é super atual, que é um desencantamento dele com o marxismo, né? Também. Porque ele veio com o messianismo do marxismo. É, e ele fala, mamãe, eu tenho que rever isso também, porque eu acho que eu tava sendo messiânico, quer dizer, ele se rever, né? Com essa coisa. E ele fala que todo o pensamento utópico no ocidente se deu por causa do contato com o mundo indígena, né? Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos. Total. De quem quer. Que é isso, né? Que é o Rousseau. Mas pensar que, por exemplo, The Cannibal, Contrato Social, uma série de livros fundamentais são ligados aos relatos dos pericionários. Então, isso virou a cabeça, sabe? Tira a Europa como um centro do mundo, como... É, a Europa virou muito mesmo, né? Completamente. Completamente. Foi fundamental esses relatos desses viajantes pra viração dos pensamentos. É, virou, né? Virou, virou a chave. História sustentável. O documentário do Michael Moore, né? que tá na Netflix, que ele vai na Europa. Fala assim, ah, a América tá uma merda. Os Estados Unidos tá uma merda. Tá decadência, tá péssima. Então, eu vou ver com os nossos colonizadores europeus o que que lá tem de tão bom assim, pra eles verem tão bem. E vou trazer pra América, né? Ele vai... A proposta é que ele vai invadir e roubar as ideias. Ele vai invadir, é. Ele vai invadir a Europa pra pegar... E ele finge no começo, ele finge que é oficial, que ele é enviado pelo exército americano. Ele finge que ele tá numa... É engraçado. Que ele foi contratado, que ele foi invocado pra isso. E aí ele vai ver como é que é o sistema de... Férias, né? De férias. Como é que é a creche na escola. Coisas assim, sabe? Básicas, assim, de impostos. Ele vê, assim, tudo lindo. Você vê assim, nossa, Europa, maravilhoso, assim. Tipo, férias, dinheiro, enfim. Aí ele fala, nossa, mesmo no final das contas, isso, isso, aquilo, isso eram os indígenas dos Estados Unidos que faziam antes. Isso aqui também eram os indígenas que faziam. Isso aqui também era a América que... Ele diz, nossa, então eles aprenderam com a gente, tiraram da gente. Não, o Ocidente só existe porque teve mais Américas. É claro, cara. O Ocidente, se não tivesse os relatos da Índia, das Índias, da China, dos marcopolos, se não tivesse os relatos dos expedicionários, eles não conseguiam construir uma cultura. Não, não só. Não tem chocolate? Tem, é ótimo. A batata da Mérida. A batata da Mérida, que tem. A batata da Mérida, a batata da Mérida, que é o capitalismo. Só isso é que começou a permitir a circulação, os bens primários. Até o Brasil ainda carrega isso, até hoje. O Brasil é dos poucos países do mundo que tem nome de mercadoria. É o Brasil, a Costa do Marfim, são pequenos países de mercadoria. total gosta de marinha foda o nome assim só vê aquela aqueles elefantes mortos é a gente é as teclas é o que dá o cinema então se diz muito sobre o e aí é o nome é indígena É, agora é o cuidado. Estou tentando, se vocês deixarem. Mas o que vocês... Então, essa nova versão da Martina, o que tem de... Tem muitas alterações. Eu acho que tem alterações de interpretação para o que é uma dramaturgia, que é a mesma dramaturgia. Eu acho que em 2011 a gente não tinha muito a ligação ainda... A gente estava mais querendo fazer papel de índio. Agora a gente está numa mais de descobrir que índio nós somos, a relação com esse espaço daqui, nesse sentido. Que a gente pertence... Acho que a gente vai ter. Tem isso de interpretação, eu acho. E tem também coisas mesmo de dramaturgia, como o teatro de revista, que a Macumba já era um pouco, né? Tinha a cena do Nicoleles, tinha vários aforismos que eles eram transformados em... Em cenas, assim. Então, o Bárbaro Tecnizado tinha o Nicoleles, que não tem mais. Já passou, já teve... Aliás, aqui foi muito mais bem encenado do que na própria abertura da Copa do Mundo, que ninguém viu o cara chutando a bola e andando. Aqui era espetaculoso, era maravilhoso. Tinha a dimensão desse acontecimento, né? De uma pessoa andar com exoesqueleto lá na abertura da Copa. Eu fiquei lá assistindo para ver isso. De repente, não era nada. De repente, não era nada. Não vai ter mais isso. E tem coisas assim que estão entrando de teatro de revista mesmo. Eu acho que uma coisa que está fazendo a diferença, assim, é... Por exemplo, antes era do homem natural à Revolução Francesa. Da Revolução Francesa ao Romantismo. Só que agora a gente está cortando com os ismos. Então, não é mais o romantismo, é a tempestade do ardor irresistível. Não vai mais para a Revolução Bolchevista. É a Revolução Bolchevique. Eu acho que isso faz parte do pensamento antropópico. Não tem ismo, sabe? Não tem uma forma de pensar. O ismo é um culto, né? Claro. É um jeito de você reduzir. De você reduzir. É só o fato de você falar ismo, já fez assim... Diminuiu aquilo, né? Então, eu acho isso uma coisa bem importante. Apesar de parecer só um detalhe. Mas eu acho que também é uma chave que abre, assim. E... Agora, o segundo ato da peça está totalmente aberto. Porque a velocidade dos acontecimentos é tão grande. Não dá para você... A gente ficou escrevendo lá o texto para tentar fazer o segundo ato. Ficou duas semanas lá internado, lendo jornal. E tudo já passou. E já está completamente obsoleto, já. Tudo aquilo que está feito já não é mais aquilo. Já é outra coisa. Então, a peça, eu acho que ela nunca esteve tão flexível nesse sentido. Na outra. Na outra. Na outra. Na outra. Nada de nada. Não, senão, o que é? Então, é isso, sabe? É. É antropofágico. Ela está... Não tem uma direção estabelecida, sabe? A gente, como antropófago, recebendo o que nos chega através das notícias. O que está acontecendo no redor. Aqui no Bixiga, aqui em São Paulo. É uma coisa desse ponto do teatro de revista, da atualidade. É fantástico, sabe? E, ao mesmo tempo, é até como que a gente vai montar isso, sabe? Mas tem uma coisa da visão de índio que você falou, que eu acho que a gente não tentava imitar índio, não. Eu acho que a gente tentou achar o índio que cada um era. Tipo, o pensamento de nós, o próprio pensamento de a lógica. Só que agora isso está muito escancarado, né? Então, acho que tem o nosso índio aqui, o que é isso, mas tem todo mundo que a gente está vendo, né? Todas as brilhas que estão tendo agora, elas estão muito mais escancaradas, assim. Não dá nem pra... E a questão indígena na palavra... Eu acho que, com o aprofundamento que a gente teve nesses anos últimos em relação a essa questão, eu acho que elas levam a gente... Eu acho que a gente fazia uma coisa maravilhosa em 2011. Não acho que a gente fazia papel, tentava imitar, não é isso que eu acho. Mas eu acho que o tempo, esse tempo que passou, faz com que a gente... Eu, por exemplo, eu tento mais entender o que que é... Um pouco tem a ver com o que o Zé deu de direção ontem, assim, né? Com o que é esse novo alfabeto? Que é outra maneira de pensar, tentar, mais do que eles, tentar realmente incorporar essa maneira de pensar, não só aqui em cena, mas também na vida. Isso é uma coisa interessante... Que é essa coisa do futuro, que você falou. Que é pensar um pouco o Mário e o Oswald. O Mário, ele realmente foi mais etnográfico. Ele foi, ele visitou povos. Ele fez um apanhado de várias... Mas o Oswald, ele pegou uma coisa que é a ideia. A ideia do que seria essa indianidade. Ele dá uma interpretação. Que não é a figura, que não cabe nenhuma representação de um índio. Mas é uma potência, né, de um antropófono. Então, acho que você tá falando que tem a ver com isso. Não é? Não basta... Qualquer ação que importa, tá vendo aí? Exato. O que que move todos esses objetos? Todos os ritos, né? De onde vem essa infraestrutura, né? É uma coisa distanciada, assim, de cada lugar. As etnografias que ele vai ter no contato, né? Tem a ver como incorporar o Oswald fez isso. É, exatamente. Como ele escreveu, ele começou a incorporar esse pensamento. Exatamente. Como... Que é se afetar mesmo. Como adivista, como poeta. É. Pra fazer um romance sobre São Paulo. É. Mas tinha uma... Foi afetado por uma coisa... Isso que eu acho que é um desafio. É. Um devido índio. É, um devido índio. É, um devido índio. É, acho que a gente não tinha isso também, assim, como resposta. Pro futuro. É. Tinha um pouco ainda da memória arcaica desse índio, né? Agora não. Agora a gente tá vendo isso como única solução pra ter um futuro, inclusive. Nem pro futuro, é pra ter um futuro, senão... Mas a coisa do cocarcaiapão, eu acho maravilhoso. Porque ao mesmo tempo ele é uma coisa mesmo, é indígena. Só que ele já é uma coisa dos índios remendos. É eles mesmos hoje aqui. Então isso é muito legal. É antropófagos. É um atropófagos. É antropófagos. É antropófagos, é antropófagos que eles sempre fizeram. É pegar, olha. Plástico e transformar em outra coisa. Aí a gente ia, pra trabalhar com eles, a gente ia fazer que nem eles fazem com eles mesmo, né? Se relem. Sim. Eu vou é. Aguidioeta, que é o... Saudação Guarani. Como é? Aguidioeta, que é o... Plenitude. Aguidioeta. 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 Que é o... Aguidje, que é de... É um estado de plenitude pra eles não embriaguez, porque eles não têm a coisa de embriaguez. Mas é de dançar, dançar e virar outra coisa. Aguidioeta. Como é que será que fica? Os padres traduziram como perfeição, mas não é disso que você tem. Olha, olha. Essas traduções... Isso. Muito bom. E aí? 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 A gente está há duas horas. A gente está há duas horas. Fabianizada, né? A gente está há duas horas. 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 Obrigado.